Boa noite! Algarve! Deve ser isso mesmo! Olha! Epá! O que é isto? Estou a ouvir o acordeon? Estou a ouvir o Algarve? Claro! Algarve! E agora? Estás ouvindo os ferrinhos? Vem atrás! Pois é! É o tio Manel! Está aí tocando aí! Algarve! Pois, aqui no Algarve é assim, meia suja, dirty sock! Como é que isto é? Não estou percebendo nada disto! Algarve! Ah! É um programa de variedade! Com vários convidados e música! Aqui do Algarve! Olha que fixe pá! Há maneira! Olá Algarve! Oh yeah! Boa noite! Algarve ao vivo! Dirty sock? O que é que isto quer dizer, mô? Eu acho que é dizer meia suja! Será? Algarve ao vivo! Eu acho que é um programa que fala da malta algarvia, sobre os projetos e tudo mais, conversa e tocar! Algarve ao vivo! Deve ser isso mesmo! Olha! Epá! O que é isto? Estou a ouvir o acordeon! Estou a ouvir o acordeon! Estou a ouvir o Algarve! Algarve ao vivo! Agora! Estás ouvindo os ferrinhos! E atrás! Pois é! É o tio Manel! Ele está aí tocando aí! Algarve! Pois! Aqui no Algarve! É assim! Meia suja! Dirty sock! Como é que isto é? Não estou percebendo nada disto! Algarve ao vivo! É um programa de variedade! Com várias convidados e música! Aqui do Algarve! Olha que fixe pá! Há maneira! Boa noite! Algarve ao vivo! Dirty sock! O que é que isto quer dizer, mô? Eu acho que quer dizer meia suja! Será? Algarve ao vivo! Eu acho que é um programa que fala da malta algarvia! Sobre os projetos e tudo mais! Conversa e tocar! Algarve ao vivo! Deve ser isso mesmo! Olha! Epá! Que isto? Estou a ouvir o acordeon! Estou a ouvir o Algarve! Claro! Estou a ouvir o Algarve ao vivo! Oi! E agora? Estás ouvindo os ferrinhos! Dei atrás! Pois é! É o tio Manel! Está aí tocando aí! Dirty sock! Algarve ao vivo! Pois! Aqui no Algarve! É assim! Meia suja! Dirty sock! Como é que isto é? Não estou percebendo nada disto! Dirty sock! Algarve ao vivo! Dirty sock! Dirty sock! Algarve ao vivo! Dirty sock! Dirty sock! Algarve ao vivo! Boa noite Bem-vindos a mais um Algarve ao vivo Esta noite temos mais uma noite muito especial Como sempre aqui no nosso Algarve ao vivo Luís Brito Rocha, connosco Muito boa noite, Luís Boa noite, obrigado pelo convite E a dizer exatamente isso, muito obrigado por teres aceito o convite Ah, tu é aqui a dizer, a agradecer Para estar convosco, fantástico Deixa-me dar aqui um passe bem Muito obrigado, Luís Obrigado, Luís Por teres aceito Eu já te convidei há algum tempo Mas depois andou aqui umas datas Tu tiveste um verão muito ocupado, o que é bom Mais ou menos, sim E não se proporcionou, mas Há sempre uma hora Estás agora aqui, exatamente, cá estamos Depois de um jantar, jantámos juntos Já agora começamos já por aí, então O que é que achaste do jantar? Gostaste da comidinha? É pá, faltou o medronho no fim Temos que arranjar um patrocinador de medronhos E está, fica a dica no ar Para quem quiser patrocinar Há um medronho que é o Zé Marafado Zé Marafado, com o teu medronho Tudo era mais engraçado Não sei se o abenço Se o abenço Ah, eu faço o spot na boa Tu tens de fazer o spot aqui para a gente Faço, faço Vamos começar como sempre Aliás, a gente já começou Isto já está Isto deve ser uma noite linda Por isso é que eu te queria aqui Obrigado Vamos ter uma noite linda Começamos como no Algarve ao Vivo Começamos que é saber um pouco da história Ou seja, como é que começa Tu fazes stand-up comedy Mas não foi um stand-up comedy Tu começas Foi com música Que tu começas Pode-se dizer Sim E então como é que aparece a música Como é que aparecem as artes na tua vida? Bem, isto para eu te explicar tudo o que fiz Com a idade que eu tenho Tínhamos de fazer um programa até às 6 da manhã Mas é, apá, sucintamente Tudo vem a partir da música Portanto, aí por volta dos 12 anos Uma vontade incrível de aprender guitarra Comprei a minha primeira guitarra Com 200 escudos que eu tinha E 200 escudos que me deu a minha tia Maria José São 400 escudos, são 2 euros Comprei a minha primeira guitarra A esse grande homem do Karate Que é o Mestre João Dias Usada Sim, que naquela altura não havia essas frescuras De comprar novo, nada disso E com essa guitarra comecei a aprender Com os amigos a fazer uns acordes E, apá, desde que soube dois acordes Quis logo fazer canções Portanto, acho que sempre tive a cena Do marmar em parvo Do querer criar coisas E penso que é por aí Que depois vem cá bater no fim Ou a stand-up comedy Nessa fase Tenho aquela abordagem normal Dos miúdos que vão para a praia Que aprendem a cantar uma canção Ou outra e tal No meio do pessoal Sim, sim, aquela coisa normal E depois, quando chego Dando um salto assim depois para a frente Aí por volta dos 18 anos Mais ou menos Tenho uma entrada na música Sem ser a tocar Que foi estar em Albufeira Na discoteca de um hotel Que é pá, coisa sóbria Que fechava a uma e meia Duas da manhã No máximo Que permitia ainda Ir para as outras discotecas E eu estava lá a pôr discos Portanto, estava no meio da música Também me sentia bem O verdadeiro DJ O verdadeiro DJ DJ, mas Nada destas loucuras De hoje em dia Passávamos discos E depois Saio dali E vou 3 anos para o casino Aí Entro mais No estar no meio dos shows Porque havia shows de dança Cantor E eu estava na cabine Nessa fase também E fazíamos as luzes para o show Portanto, estava nesse meio Entretanto Eu na volta dos 15, 16 anos Tinha ido assim A meia dúzia de sítios Já com Já tinha a ousadia De pegar na guitarra E tentar cantar uma coisa Ainda há bocado Disse-lhes em off As coisas que eu cantei É pá, e não vou dizer às pessoas Assim Não vou dizer Uma vez fui cantar Uma cena do Marco Paulo Sério É pá Marco Paulo Se tiveres a ver Marco Do coração Pronto, fazia umas Nessa altura Era tudo a sério E então lembro-me De ter cantado Uma música do Marco Paulo E havia um gajo lá De 15 anos Sim, na volta disso Desculpa interromper-te Mas isto porque Tu começas Normalmente com 10, 12 É que tu começas A agarrar a guitarra Sim, começo a gostar da guitarra E depois tiveste aulas Tiveste a ter aulas E nessa altura Dei ali no conservatório Sete meses com um grande mestre Que é o Eduardo Costa Mas Ele não ficou com créditos nenhuns À minha conta Porque Aquilo foi para aprender A fazer uns detalhados E nada mais E não era aquilo que eu queria Eu queria era saber canções Queria saber acordes Aquilo era uma cena muito teórica Foi-se muito autodidata Não gosto de dizer isso Parece que a pessoa está Ah, eu aprendi sozinho Não aprendi nada sozinho Quando digo autodidata Não quer dizer que eu já aprendi Tive professores Foram uns amigos A gente junta-se Um sábado, um acordo É pá, se pusés o dedo aqui É não sei o quê Hoje em dia é o YouTube Sim, sim, sim Claro Claro, claro E depois Pulando outra vez Ali à volta Do 16, 17 Férias a tocar Até Um bocadinho antes Da cena do casino ainda Ou já em paralelo Mais ou menos Aí por volta dos anos 80 Fiz uma banda Que se chamava MFA Que era o Movimento das Forças Armadas Tocavamos descalços Vestidos com calças da tropa E a banda era o MFA Que depois tinha um subtítulo Que era o Maltinha Fixo do Algarve Isto não foi que foste à tropa mais ou menos Não, antes Antes ainda E fazíamos rock em português Tínhamos um tema Já não me lembro quase nada Mas um tema Sei que era muito giro Feito Agardy Que nós E com carinho Porque eu era amigo Do Do senhor E dos filhos Um deles ainda vivo O Ângelo Fui a Agardy Fizemos uma música Que era a tasca do judeu Que era como nós chamávamos Epá, pronto Era o nome que dávamos E Havia assim umas músicas Já puxaram um bocadinho Para a brincadeira Já puxaram um bocadinho Para a brincadeira E aí faço Uma Uma banda do rock português Entretanto A seguir É quando eles Me levam para a tropa Exatamente Pois é que fui para a tropa Foi isso mesmo Depois de Saí da tropa Quando veste da tropa É que veste para o casino Feito um homem E tal Não, não, não O casino foi tudo Antes da tropa Foi tudo antes da tropa Depois Fizeste homem Fiz, mais ou menos Até por isso é que Eu não fui à tropa ainda E mesmo antes De ir para a tropa Tive logo uma experiência Forte Que foi a de Ir a um programa Do Júlio Isidro Que se chamava Passei dos Alegres E É bem, eu sempre gostei De música Não vou dizer comercial Mas Essa música é comerciável E eu acho que a música Tem que ser comerciável Para chegar às pessoas É a minha ideia E então Fiz um tema Mandei para Mandei para o Júlio Isidro Na altura E recebi o convite Então para ir participar Nesse programa Que era o Passei dos Alegres Que era o único programa Que havia de Para lançar pessoas Com um tema Com um tema muito gira Já a água Posso pegar aqui Na minha vida Só desiste dizer ao Luís Então É só para tocar Um bocadinho Dessa música E depois a gente Vamos ver Só um bocadinho Já agora Mete aqui um Eles não beberam nada Coca-Cola Água Daquilo que eu vi Só tentar pôr O som da guitarra Entretanto Já está Não é que eu entretanto Ia falando com o pessoal Para não estarem sozinhos Lá em casa Não perderem o fio à meada Está Ok Então esse tema Repara que o mistério Era um tema Tipo um tema para vender Eu vou falar-lhes De um amigo E contar o que aconteceu Viu em casa Uma garrafa Pegou nela E me deu Era veneno Pás lombrigas Bratas e formigas Veneno Era veneno Pás lombrigas Estás a ver Aquele tipo de E já nessa altura Me dava A pancada De querer fazer Qualquer coisa Mas o que é que eu gostava Gostava de inventar O que me apetecia Era mesmo Era mesmo Inventar Podes passar para fora Estás à vontade Em cima do programete Não olha Agora deixa-te aqui Estar relegada Que assim Ah está bem Está bem E nessa altura Havia uma banda Que se chamavam Salada de Frutas Que cantavam um tema Que era Se canvas Fazia-se Casqui Sim, sim Pronto E nessa altura O Guilherme Secarpe Inês Que era ali um dos homens Que encabeçava a banda Fala comigo Para produzir este trabalho E isto e outro tema Que era a Mulher Polícia Foi uma fase muito gira Há pormenores dessa fase É pá Que não te posso contar Não se dizem à frente Nem mesmo num programa destes Por razões Por razões Por razões De que hoje em dia Há certos assuntos Se falamos Sobre eles As pessoas Parece que somos contra isto Ou contra aquilo Portanto o ambiente Que encontrei em Lisboa Quando disse Ela que era assustador O ambiente da música Naquela altura Era assustador Mas entretanto Foi uma experiência muito gira E princípios de gravar Não, não 82 Por aí Ah, princípios de 80 Eu sou muito velho 82 Por aí Mulheram-se Carpe Inês O Zé Nabo Que é um nome conhecido O Zé Carrapa E o Zé da Ponte E gravámos este tema Posso beber? Pode Madronho Imagina Por nós As canecas É engraçado Por que é que eu te perguntei Se podia beber? Se eu sabia que podia Pois Aliás A gente pôs as canecas Mesmo por isso Escolhia vermelho Eu escolhi Eles têm várias cores Eu escolhi esta E então Gravei esse tema Num estúdio Que hoje em dia existem Na Rua de Campolíde Era o estúdio Arnaldo Trindade É uma cena Hoje em dia faz-se um estúdio Pequenino em casa Porque é tudo no computador E naquela altura Era demais Era gravado Em pistas Em 24 pistas Era uma fita Como se fosse de uma cassete Mas assim Que eram as 24 pistas Era uma Uma sala cheia de aparelhagens O sítio onde se cantava Uma coisa impressionante Depois estava lá Uma coisa que também impressionava Na altura Que era do José Cid Nessa altura Devia ser Moço Novo Um Mug Um vocoder Era uma coisa Que eles faziam uma cena Com a voz É pá Umas coisas assim esquisitas Tenho essa ideia Foi uma experiência giríssima E aquilo era uma aposta Entre esse pessoal Que punha o seu trabalho Para produzir a música Para gravar Executavam E a editora Que era a edição E lançaram Foram lançando várias pessoas Lembro-me de um lançamento De uma Rapariga Qualquer chamada Formiga E depois Antes de mim Não vou dizer o nome Mas houve alguém Que foi lançado Que tinha a ver Com a rádio É pá E aquilo foi um grande Fiasco E eles perderam dinheiro Então a partir daí Não se lançou mais nada Esse trabalho Ficou na calha Mas não foi isso Que me tirou Nenhuma vontade Porque o que eu tinha vontade Não era de editar Não era de editar um disco Eu tinha vontade Era de fazer as coisas Fazer coisas Tinha vontade Era de fazer as coisas Depois ali Durante os anos 80 Fui fazendo imensas Coisas de música Sempre a inventar Umas musiquinhas E tal Mas aí já não trabalhavas Mais como DJ Nem como já Não, não Depois de 83 Fui para a tropa Fui para a tropa E saí de lá em 84 Feito um homem Já nem usava cabelo grande Nem nada Fui para o cabelo pequeno Ah e entretanto Há uma cena também muito gira Nunca mais usaste cabelo grande? Que eu tenho de contar Não, não Mas há uma cena Que eu tenho de contar Que foi Em 1979 Eu pus brincos Ora isto era um país Com uma mente super aberta Em... No 25 de Abril O meu avô No 25 de Abril Era proibido beber Coca-Cola Portanto já se vê A mentalidade Que nós tínhamos E eu em 79 Oso Estava em Albufeira na altura E oso pôr um brinco E depois pus o segundo E mais ninguém na família Se pronunciou sobre isto Mas havia Eu disse a ele em off E tenho de dizer aqui Que era o meu avô Que me dizia Ainda has de me dizer Se isso é droga Ou é paneleiragem Era mesmo a expressão dele E tenho também Uma história muito gira Que é Aí em 80 Tinha eu essa banda Que era o MFA Um dia saio de casa Com uns fartos caracóis Vou a um cabeleireiro Que havia de um centro comercial Em Faro Pé do Pagapoco Lembro-me Perfeitamente do sítio Entro lá com uma amiga minha Que era a Paula Lobo E dissemos à senhora Olha, ele quer rapar o cabelo E pintar de amarelo Aqui ao meio E a senhora tentou-me disso A dizer naquela Mas quer mesmo fazer isso? Quero, quero fazer Lembro-me que foi Não era pintado Era descolorado Só ao meio Assim estreitinho Aqui e mais largo atrás Fazia lembrar aqueles capacetes Que se usavam Naquelas motas antigas E então foi uma fase muito gira Tinha a banda Essa banda de rock Os MFA Ainda fizemos uns espetáculos E outros Lembro-me de irmos A Quarteira Com o GNR Ainda não cantava o Reininho Portanto estás a ver Isto foi no tempo que o Camões Tinha os dois olhos E ainda era o Alexandre Ruas Que cantava na altura Fomos fazer um espetáculo com eles E era giríssimo Porque nós fomos a um café Durante a tarde com eles E não sei o que E por todo o sítio Onde se passava Aquele cabelo Fazia mesmo confusão Às pessoas Motava-se mesmo Que as pessoas olhavam E sabe Porque eu acho Que sou daqueles tipos Que quando chegam a uma festa Não olham só Para ver quem é que está Eu quando chego a uma festa Acho que abro os braços E digo Oi, pessoal Eu cheguei Cheguei Estás a ver Mas não é por mal Não é por vaidade Não é por nada É pá Sou mesmo assim Sou espalha-brasas Mas também sei estar Quando é preciso Sei encarnar o personagem Porque as pessoas Às vezes acham Que existem atores Todos somos atores Exatamente Todos na vida Somos atores Ou neste momento Ou naquele Ou no desempenho Das nossas funções Seja uma coisa artística Não seja Para mim um gajo Que faz um reboco De uma parede De um prédio É um artista Obviamente Se quem não sabe For fazer aquilo O que é que vai ficar Ou fazer uma calçada Imagina a rua de Santo António Arrancarem um bocado A calçada E nós dois íamos lá Com o desenho Tínhamos as pedras da cor E íamos pôr no sítio Mas imagina Como é que aquilo ia ficar Toda a gente Não Se os menores Dois ficávamos Sim Era capaz até De ficar mais agentes Mas toda a gente Na vida É artista É artista Educado Oportuno Ter o cuidado De me virar de costas Se o sítio era estreito E a senhora passava Ao pé de mim Foi sempre em Faro Houve sempre O teu percurso Foi sempre em Faro Foi Estiveste sempre aqui Nesta cidade Nunca me criei Desculpa te interromper Mas é que já falamos De datas Estas tudo Mas ainda não tínhamos falado Disto que é o sítio Que é o local Não é Foste Nasci-lhe criada Em Faro Sim Nasci em Faro Mas sim Digo-lhe num minuto e meio O meu pai era da Força Aérea Quando eu nasci E a minha mãe estava grávida E nós estávamos A viver na Serra da Estrela Porque ele trabalhava lá Em cima Em telecomunicações A minha mãe A gravidez foi lá A minha mãe veio a Faro Para eu nascer em Farence E com 23 dias Fui para lá Fiquei quase até hoje 4 anos A minha mãe de Faro Sim O meu pai era um português Um homem lá de Lisboa Que veio para aqui Para o Algarve Enganar a minha mãe E então Até aos 4 anos Praticamente estive lá Depois estivemos em Moscavida Acho que ele estava No aeroporto de Lisboa Depois vim para Faro Pouco tempo E arranquei para a Ilha da Madeira Para o Porto Santo Para a Ilha Pequenina Onde tive mais 4 anos E lá comecei a minha Brilhante carreira académica Fiz a primeira, segunda E terceira classe Na Ilha do Porto Santo Depois vim para Faro E fiquei por aqui Tive só essa saída De ir para Palbofeira Para estar lá Aquela nida E pouco mais De resto tem sido aqui Que é um sítio fantástico Depois Vem a onda Da música nos bares Uma fase pela qual Todos passamos Porque naquela altura Até Vamos dizer mesmo assim Dava mais dinheiro Do que agora E aliás Achas dava? Sim, sim Muito bem Mas porquê? Que agora também há muito mais bandas E baixaram o preço Por isso talvez, não? Sim, há muita gente neste momento A tocar bem O que na altura não havia Não quer dizer que eu tocasse bem Porque eu até nem era bom instrumentista Pronto, a minha área era outra Era de Tinha uma boa empatia com as pessoas Toquei ali uns anos com um músico bom Que era o Pratas Mais velho que eu Fizemos Uns hotéis Uns bares À beira da piscina Num alinhamento Tive uma fase Que cheguei a estar com um pianista Pouco tempo Carlos Lã E mais tarde com outro Que o substituiu Uma vez que ele foi para fora Num monte de choro A cantar o Delilah do Tom Jones A cantar o Morrer Se queres tu com Deus Estás a ver? Esse tipo de canções Sempre me ouvi Em todos os estilos Até que depois Aparece um gajo Que era meu amigo Meu amigo de Miúde E lidávamos sempre Aparece como quem diz Esse grande músico Que é o João de Lagos E juntei-me com o João de Lagos E aí começou de facto A nascer o bicho Começou de facto A nascer o bicho De Parte mais comédica Sim Sim De fazer as pessoas rirem um bocadinho Porque nós íamos tocar aos bares E fazíamos três sets Com dois Com dois intervalos pelo meio Na primeira parte Cantávamos músicas Chamadas normais Na segunda parte também Na terceira parte Vá-se lá saber porquê Depois de dois intervalos Nós Tínhamos sempre Uma brincadeira Para fazer Uma canção Que tocávamos tal como era E no meio Mudávamos a letra Ou que fazíamos uma letra De propósito Do princípio ao fim Para brincar com aquilo Entre outras loucuras Que há uma do João de Lagos Que é inesquecível Que é Em Em Monte Gordo O João de Lagos Uma vez Eu disse-lhe assim Para o caminho Olha João hoje Trago uma música nova Para terminar Ele tem qual é Não tens nada a ver com isso Eu fiz isto imensas vezes Com o João Nós íamos para um sítio Tocar E eu não lhe dizia Que música é boa O João tem essa capacidade Mas é mesmo Hoje em dia Já há mais pessoas que têm Mas nessa altura então Poucos estariam a capacidade De ouvir E ir atrás E com o João Um dia vamos para Monte Gordo Sim Vamos para Monte Gordo Para tocar E no bar E eu disse-lhe isso Pelo caminho Não, não precisas saber qual é E no bar Quando era para terminar O que é que eu faço? Tínhamos uma Uma coisa onde podíamos Pôr umas cenas gravadas E ainda era em cassete Imagina E eu ponho O New York Do Frank Sinatra E começa Percebe-se Encher o peito para cantar E ia cantar Sinatra E o João Com a guitarra na mão E pensou O que é que eu vou fazer? Era a última música Eu a despedir-me Com o som do Frank Sinatra O que é que eu vou fazer? Bem, o que é que o bicho fez? Bicho Se estás a ver És um bicho Despiu-me E deixou-me a cantar De cuecas Com as calcinhas Pousadas aqui em baixo E foi assim que terminei O New York Isto é uma É uma abordagem À minha fase de cabaré Vamos voltar um bocadinho atrás Acho que ainda há pouco Estávamos a falar nisso Pela piada que teve De ele me deixar assim Lembrou-me os tempos de dança E ainda há pouco te falei Sim, eu também quero falar Eu estava a deixar por correr Sim, sim, sim Estavas a falar na parte De como é que chegaste à comédia Mas depois também quero falar Dos teus tempos Porque entretanto Também fizeste rádio Por isso é essa colocação de voz Que tu tens E que tens que me ensinar Pareço um homenzinho Essas promenórias Essas coisas Por isso também quer que falas Também da tua passagem pela rádio Mas fala-me agora também Da passagem pela dança Assim que tu também Para dança Aquilo foi uma abordagem curta É uma fase muito gira Em que em Faro A loja António Manuel É tudo junto Também é uma fase A loja António Manuel Quis fazer umas passagens De modelos E com os sapatos Da sapataria Constantino Então eu O Vítor Melro O Miguel Freitas Que é um Secretário de Estado Agora Acho que eu A Eunice E mais outra rapariga Fomos fazer Passagem de modelos Discoteca Modelos Os sapatinhos Tudo aprumado E tal Nessa mesma altura Fizemos ainda uma segunda Já não me lembro Para que loja Que era de modelos Desportivos Que eu lembro-me Que havia dois modelos Que ninguém queria ficar com eles Por causa dos calções Que era o de guarda-redes Que tinha os calções Muito compridos E era o de ciclista Que tinha aqueles calções Colados ao corpo Em líquido Depois saíram Brincos e calções E então fizemos Fizemos Essa passagem De modelos E calharam-me Esses dois Isto numa fase Em que eu andava Já a fazer Um bocadinho De música Sem banda Em algumas discotecas Quando vinham Alguns cantores Por exemplo Lembro-me aqui Do desvio Onde fiz a primeira parte Do Carlos Paião Lembro-me perfeitamente Da Adelaide Ferreira Portanto Isto é a fase E nessa altura Faço um grupo de dança De Charleston A ideia até acho Nem foi minha Faço um grupo Com a Paulinha E a gente chamava A Paulinha Paulo Alexandra Homem Cardoso Acho que é assim o nome Que entretanto Desenhou umas roupas Que também se fez Umas passagens de modelos Na altura do Goton Com as roupas delas Um bar muito giro Que havia Que era os lábios nus Tempos em que O Jorge Palma Vinha para aí Para a Farta E eu A que desenhava as roupas A Paula E com mais A Brigitte Martins Que fazia o desporto Na TVI Já agora que passa Publicidade Que a gente não tem Problema com isso Uma das donas Da Chelsea A Chelsea Pelo menos ali De parte Pessoa amiga Beijinho Recebires isto Já foi estudar Alguns serviços Lá na Chelsea Não No verão Era capaz de ser engraçado Imagina fazeres lá Um Não No verão Não Eu não me esqueço Não me esqueço Já fiz uma animação Para estrangeiros Num Desses corregas Com água Nesses parques aquáticos Em tempos Mas sabes o que é que fiz Fiz em Mímica Ah Olha Com o Johnny O João Sostelo E o António Lopes Que a gente chamava O Tó Gordo Tive também esse projeto Já não me lembrava Dessa coisa também Que fizemos Na altura A minha dica foi boa Então para lembrares Na altura Da dança Foi fazer esse grupo Fazermos ali Uma dançazinha As meninas Com aquele vestido Com os grandes colares E tal De chapéu Isto para dizer o quê É pá Sempre me senti bem Foi no meio destas coisas Não me importa trabalhar Adoro sujar as mãos Com óleo Na moto No carro Nessas coisas Como Camarões de faca e garfo Mas no palco é tudo Porque não gosto De sujar as mãos Estás a ver Tenho assim umas pancadas Tenho uma pancada Muito agida Eu estendo roupa Da seguinte forma Cada peça de roupa Se levar duas molas Tenho que levar duas Sempre da mesma cor E tenho várias molas Azuis escuras Só que há umas Que a cor está Comida do sol Pois eu procuro duas Com a mesma tonalidade Para pôr Imagina Vou pôr um toalhão do banho É pá E preciso pôr três Posso pegar em algo Com uma cor diferente Mas são duas azuis Com o mesmo tom E uma vermelha E a vermelha fica ao meio Portanto estás a ver bem A minha pancada Isto é uma pancada Não é? Eu acho que é pancada Não sei Mas agora vem Mestre à cabeça Estavas-me a perguntar Sobre o quê? Nem eu sei Nem eu sei Já me deixaste completamente Eu a dizer Que não havia medrón Eles ainda vão descobrir Afinal isto não é Descobrir como é Não, mas estávamos Não, tinhas falado das danças Sim Mas já falaste das danças Agora o que é que tu falas Então da rádio Ah, da fase da rádio A fase da rádio é a gira É, depois de sair da tropa De 83 a 84 Trabalhei na área do turismo Foi muito giro Aí já ganhei o gosto Pelo falar às pessoas Que houve uma altura Em que eu era o tour leader A partir de uma certa altura Em que lá estive Portanto parávamos E eu falava aos estrangeiros Isto que estão a ver é isto Em inglês, em francês Quando íamos no carro Nos jipes Em que os levávamos Cada um ia falando com eles Mas depois havia uma altura Em que eu fazia uns briefings E falava com eles Já na altura Briefings, não é? Briefings Estás de cena Imagina se eu dissesse Briefing E sabes o que é que eu lhes dizia Quando ia mostrar o forno do pão O forno do pão Tem uma porta de abrir E tem um buraco em cima Para poder sair fumo E para entrar oxigênio E para haver combustão Enquanto a lenha está arde E aí dizias Bem, isto é o famoso Forno para fazer O chicken barbecue Nós pomos lá dentro Lenha a arder Quando vimos que estes Tijolos de lama Que será a tradução Para português Que é o tijolo de burro Que estão a ficar brancos É sinal que está quente Tiramos Todos os pedaços Da lenha Pomos as galinhas Lá para dentro Com penas e tudo Fechamos a porta E quando estão prontas Por este buraco Começam a sair as penas Portanto, já na altura Estava ali com umas piadolas E vamos parar a rádio Português de puto Desde puto Só para teres uma ideia Quando eu fiz na ilha do Porto Santo A primeira, segunda e terceira classe Eu tinha autorização Para me levantar Da carteira E fazer desenhos no quadro Porque eu fui hiperativo Muito hiperativo Neste momento Acho que não se nota Eu nem consigo fazer perguntas Mas sim Não, não Tu não estás aqui para perguntar Nada O programa é Teu mas convidaste-me a mim Exatamente É para vocês falarem Olha, querias ser tu a falar Não, não é para vocês falarem Fala, fala E a parte é que estávamos a falar Já te esqueceste Tu tinhas permissão para falar Não, não, é verdade Estava a dizer Não, é mesmo verdade Era hiperativo E entram na escola Sempre fui um sarilhozinho Um pequeno sarilhozinho Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe Terminei a quarta classe Como bom Repara, como bom Aqueles bons Não havia dentes com aquelas letras E depois vou para o ciclo preparatório E faço o quinto e o sexto ano Espetacularmente Depois fui para a Tomás Quebreira Aí eu parecia ter saído Com o diploma de engenheiro Pelo menos Porque eu fiz O sétimo unificado A seguir fiz O sétimo unificado A seguir fiz O sétimo unificado A seguir fiz O oitavo A seguir Chumbei o nono E nunca mais lá fui Porque se meteu a fase De ir para a Albufeira Estás a perceber? Mas acabei o décimo segundo Só para ficarem descansados Aos 47 anos Mais tarde Aos 47 anos Ah, por falar nisso Já que estou aqui virado Para uma câmara E eu espero que esteja Em frente a esta câmara É essa a câmara? É? Aquela? É aquela Espero que esteja Em frente Ao ecrã A ver-me A inesquecível professora Que tive na Tomás Cabreira Professora de Física ou Química Que um dia me disse Luís Tu nunca has de ser ninguém Pois bem Gostava que ela me visse Hoje Aqui Neste cenário Prando os olhos Nos olhos E eu lhe dizer Então professora Como é que adivinhou? Pronto Já mandei a mensagem Para a professora Tu não estejas a rir Ele está-se a rir Mas ele fez-me aqui uma parte Ele fez-me Isto está demasiado sério A cena está demasiado sério Ele fez-me aqui uma parte Eu vou-te pedir Eu vou-te depois Para fazer umas piadinhas Também tem que ser Talvez uma piadolazinha Comigo Mas quando cheguei aqui É uma coisa simples Mas eu tenho que lhes contar Que é Quando eu cheguei aqui Cheguei aqui ao Hugo Entrei Isto é giro Quando você entra em casa Tem assim uma cozinha A gente não pode dizer Tem assim uma cozinha E tal Depois há ali uma regi montada E depois tem este sítio fantástico Aqui Onde eles conseguiram fazer Uma coisa lindíssima E eu cheguei ali E pareceu-me ver Uma garrafa de cerveja E disse É pá Hugo Mesmo agora vais pagar Uma cervejinha e tal E olha para mim Mas com um ar Que eu não gostei muito Ao princípio E diz assim Pagar-te uma cerveja Dar-te uma cerveja Havia de ter graça E eu Sou uma pessoa Que a minha cabeça não para Comecei a pensar Havia de ter graça Sabes o que é que este gajo Quis dizer com isto É pá Comecei aqui dentro E eu sei uma Havia de ter graça Graça do Senhor Senhor dos Passos Espaços de Conselho Conselho de Ministro Ministro da Guerra Guerra Junqueiro Junqueira Alcântara Alcântara Mar Mar da China China Xangai Xangai Xecasheque Xecasheque Mato Mato o Senhor Senhor dos Passos Espaços de Conselho Conselho de Ministro Ministro da Guerra Guerra Junqueiro Junqueira Alcântara Alcântara Mar O mar é azul Azul é o céu O céu tem estrelas Serra da Estrela Pois é Serra tem dentes Dentes tem o homem O homem bebe leite O leite vende a vaca A vaca tem cornas Será que me chamou cabrão? E então tive mesmo Para já não fazer o programa Mas depois pronto Não foi Não, mas roubeu Depois roubeu-se Mas ainda cortei a primeira parte Ali do entrecosto Já agora ele ficou a saber Entrecosto A primeira ainda dei à faca Não, ainda lhe mostrei Pois é que pensei Não, eu estou aqui Não sei de que posso lavar as mãos E depois foi à mão Bem Mas custei esse para não ar Não, não é Ou sou eu que tenho que contar uma Lá, porra Não, não Há uma vez Eu não tenho essa técnica Tu és muito bom Não sou muito bom Estas são coisas fáceis Isto são resistentes Porque custei entrecosto Com faca e garfo Gostaste? É de homem Então não é de homem Pegar e fazer assim Com um movimento Sacar a carne toda Fez-te lembrar Que é o Aquele gajo metaninja Com o rabo de cavalo Que faz aquelas cenas Dá aqueles toques Os gajos caem logo No Viceli No Viceli? O Viceli O Viceli Estou sempre ter contigo Não era o Viceli É pá, aquele outro gajo Sei lá, um gajo Em cinema Não me lembro o nome dele Agora está a viver na Rússia também Para cá está Ah, o Sigal Aquele O Steven Siegel Que em português seria Esteves Gaivota Tu já viste Os nomes artísticos É uma cena altamente Esteves Gaivota Esteves Gaivota Eu já viste Falando de Viceli Em inglês Tu de sua boeta Diz, diz Falando de Viceli Falando do nosso patrocinador Live Music Live Music Que já foi Dia Pasão Essa loja Foi Que chama-se Dia Pasão Há momentos Cerca de uma semana Tive uma discussão Porque no nosso grupo da bola A malta disse Vem-me buscar aqui Ao pé da Dia Pasão E eu disse logo Não te vou buscar a Dia Pasão Vou buscar a Live Music Que é a loja do Viceli Onde tu Onde eu te conheci Me estás dizendo Foi aí que eu te conheci Foi E foi aí que eu acho Também para além Da influência que tu tens Em nós Para menos de mim E que se chamava Nessa altura Zappa Music Porque eu sou completamente louco Com o Frank Zappa E depois na altura Fiz um negócio com o Viceli Que é quem lá está aí Que era o desejo sinceramente As maiores felicidades E depois a Live Music Que foi o nome que o Viceli E pronto lá está aí Eu estava a dizer Que é que me falas Desses tempos também De loja Porque tu também Tiveste uma grande influência Na malta de faro Para além Claro que sim A sério Só a sacar dinheiro A vossos pais Com a minha lábia Só se foi isso Está bem Mas como o próprio Viceli Que tem a sua Boa parte agora Neste momento também Porque tem as aulas De música E passa muita gente lá E na altura Tu eras praticamente Uma das poucas lojas Que a malta gostava de ir E como é agora Live Music A melhor loja de faro Música Sim estava-se bem Por isso tem que falar De loja que tu também trabalhas Trabalhas latinos Sim eu trabalho na concorrência Mas isso não tem nada Oh pá Nós somos todos amigos Não há Isto não há concorrência Sim Também há necessidade Pequenina demais Todos nós acabamos Todos nós acabamos Por Por Negociar com marcas diferentes Percebes E não há atropelos E o Viceli Se vir isto E com certeza verá Sabe que é verdade Muitas vezes telefono Para lá Perguntar-lhe Se ele tem uma coisa Porque tem ali um cliente Eu não tenho Se ele tiver o cliente Vai lá Não vale a pena Eu estar a esconder O cliente com outras lojas Ou não dizer onde é que há E telefono para ele E pergunto O papo Porque acho que é isto É entra e ajuda O pessoal está no Trabalha neste business Não é para roubar as pessoas É como trabalhar num café Não vais obrigar a pessoa Nem fazê-lo beber dez cervejas E por pensares assim E temos uma missão Que é de estimular Para a malta nova Com simpatia O pessoal comigo Sente-se completamente à vontade Apesar de eu ser cota Mas estão completamente à vontade E E tem pessoas que lá vão E muitas vezes E dizem Então o que é que precisas hoje Nada Passei aqui É super gratificante Super fixe O que eu também gosto muito de mim São as velhotas Lá da minha zona E há o Sr. Luís Como está a minha senhora Estás a ver Esta voz Para cumprimentar velhotas É fantástico Esta voz é boa Sabes porquê? Olha No Natal No Natal Não acredito No Natal Vale-me Deus No Carnaval Por exemplo Um gajo ligar para uma casa Atendo uma senhora E diz Boa tarde minha senhora O seu filho está em casa E a senhora diz Olha Está sim Ou não Não está De qualquer das formas Imagina que está Então agradecia que o chamasse Estou a falar da diretoria de Faro Da Polícia Judiciária Imagina Não é? Isto é uma voz boa Para fazer isto Ou a telefonar para um estabelecimento Olha Bom dia Estou a ligar da Direção-Geral de Finanças Já fizeste pranks? Não é porquê O quê? Já fizeste pranks dessas? Não tenho jeito para isso Temos que fazer isto aqui em direct Fazemos em direct Curiosamente não Podemos tentar Já na boa Eu sou o tipo de gajo que Eu se estiver a enganar alguém ao telefone Com a cena da voz Ou não sei o quê Eu não estou à vontade Eu tenho pena da pessoa Sério Não sou muito bom nisso Tenho uma amiga Que é a Paula Tomé Que é fantástica nisso Já vi fazer cenas De lhe estarem a dar pistas ao lado E ela a dizer à outra pessoa Sem se desmanchar É pá Fantástico Eu por acaso não Mas podemos tentar um dia Porque não Não é em direct Tenho a sugestão De fazer o giz ao Vicélio Ah queres fazer alguém Na boa Fazemos já o Vicélio Só para ver se ele está a ver o programa ou não Pedimos de ligar ao Vicélio Que é para ver se ele está a ver o programa ou não Se ele estiver a ver Não vai saber que estamos a ligar Senão ele vai ficar à toa Ele deve estar a treinar hoje Ele deve estar a treinar Está a treinar os ninjas Está a ninjar Ele hoje está a ninjar Não mas não É pá Vocês pensem aí num coisa E a gente faz Na boa Não mas tinha que ser uma coisa pensada Assim Ou fazemos na parte Sim Fazemos outro programa para isso E E uma muda Luís está De ADP Vamos lá Piquete de ADP Vamos dizer que vamos Pazás-se de alguém a casa Precisamos de ir lá para cortar a luz Olha o que foi na ponta em filho A falar com essa vózinha O meu filho conhece-me logo Com essa voz Achas que conhece-me? Até eu não conheço Os meus amigos conhecem-me Eu sempre tive Sempre tive a mania das vozes grossas E vem do Frank Zappa Exatamente da cena dos discos dele Onde dizia And here comes the water Com aquela voz muito épica Sabes Sempre fui aquele gajo Que gostava de ouvir O Ladies and gentlemen Directly from Los Angeles California Sabes Aquela Era uma É pá Aquilo para mim Era tipo um gajo Ter plumas no cu Mas sem ter plumas no cu Estás a ver? Não é? Aquela cena De artista De palco Sempre gostei dessa coisa E gostava de fazer essa voz E gostava de me apresentar Ao pé dos meus amigos A tão orchavalo Estás a ver Tipo com aquela É pá Não sei Pancadas Também já percebeste Que eu não sou muito normal Caí do berço aos dois anos E é verdade Ah isto é verdade? É É mesmo verdade Mas não sabia se era verdade Não, não Juro que é mesmo verdade Ouve Eu faço a rir Praticamente desde que nasci Lembro-me No dia em que eu nasci Lembro-me como se fosse hoje A tua mãe infartou-se de rir A minha mãe Estou-te a dizer Quando pegaram em mim Foram pôr em cima do ventre Ela olhou para mim Começou-se a rir Disse Pô, é nove meses à espera Vamos sair isto Começou nessa altura É verdade Ah pá Isto é uma vida Uma queda para rir Para fazer rir Ah pá Já falamos de muita coisa Apesar de não termos falado de nada Sim, nunca se fala de nada Tem muita coisa ainda para falar Os teus momentos de rádio A gente falou muito breve Não podemos mostrar a marca Falamos muito breve Eu considero que há água pingo doce Crião-se Dos momentos de... Dos da rádio Dos da rádio Porquê? Porque tu Sim, senhor Na altura em que tu apareces na rádio É a altura em que Tem um boom em Portugal Nas rádios Principalmente Clandestinas Sim, na altura Se chamavam rádios piratas Piratas, sim Eram piratas Porque não havia legislação Então nem sequer podiam fechá-las Só depois de ter sido legislada É que fizeram uma atribuição de frequências E tal E é que a coisa Acabaram por depois fechar Depois fechou tudo Acabou por ir Tudo abaixo Foi uma fase muito engraçada Eu e mais um amigo meu Que era o Hélder Dias Nós tínhamos algum gosto pela rádio Mesmo antes da fase em que eu vou para a rádio Quando se dá o 25 de Abril Eu tinha para aí 12 anos Não tinha mais que isto E lembro-me que aí Passado um ano ou dois Depois havia campanhas Para se juntar roupa e outras coisas Para as pessoas que vinham da África E lembro-me de haver uma coisa Que se chamava Operação Pirâmide A cara dessa operação Não sei se era o Roussel Nada se era o Carlos Cruz É para alguém assim muito conhecido E lembro-me de nós Fazermos uma brincadeira De pôr as colunas Na sacada do primeiro andar Em casa do Hélder Dias Que depois foi para a rádio comigo E as pessoas passavam E aquilo chamava-se Operação Pirâmide E nós de lá de cima Com uma voz já algo radiofónica Apesar dessa idade Dizíamos E você Que vai de calças de ganga E blusa vermelha Já contribuiu para a Operação Pirâmide De lá de cima Fazíamos isso Já a meter com as pessoas Já se calhar com o bichinho da maluquice Do rir Que a gente gostava de rir Mas já com aquela coisa de rádio E ainda tenho outra recordação Antes de ir para a rádio Na Praia do Vau Nós montávamos O pai do Hélder Dias Quase um segundo pai para mim Montava Uma tenda muito grande Na areia da praia Fazia ligação de água e luz Lá a um restaurante E nós Montávamos Uma coluna no restaurante E uma coluna dentro da tenda Para servir de monitor E com um prato de giradistas E um leitor de cassetes Fazíamos uma emissão De rádio Que era Rádio Lino Que era o nome do restaurante Mas isto estamos a falar Sei lá Com 13 anos 14 se calhar É uma coisa que vem mesmo daí Acabamos por ir os dois juntos Fomos à RDP Fazer uns testes Eu, ele e mais alguém Se salvo erro Cristina Passos Penso eu que foi Quem foi connosco na altura É pá Obviamente nós tínhamos Uma voz excelente Para aquilo Tínhamos mesmo Tínhamos onda Para a rádio Fomos raptados Por funcionários Da rádio Que vão abrir Nessa altura Uma rádio pirata Que era a Rádio Clube do Sul Para onde nós fomos Eu era Mais o homem Da desenvoltura E tal E o Hélder Dias Era o do tipo Círculo em FM Sabes Aqueles programas E depois ele lia Uns textos porreiros E eu também fazia uns textos Também tive comédia na rádio Nessa altura Sabes aquele tipo de texto Com uma música De fundo E que o apresentador Diz Entrei E olhei para ela O seu olhar Bateu no meu Fiquei fascinado Aproximem-me dela E perguntei ao empregado Posso comer esta cabeça de pescada? Este tipo de coisas assim malucas Sem nexo nenhum Estás a ver? Ou histórias do tipo Mas com essa voz Mas o Hélder Esse era o tipo De voz dele Nesse tempo da rádio Fazíamos comédia Também Havia um Havia até um livro Escrito por Bernardo Bereticunha O Carlos Cruz E mais não sei o que Que se chamava Pão com Manteiga Aquilo era uma coisa Muito à frente Uns textos metacómicos O Mário Zambujal Também Uma coisa muito à frente E como aquilo se chamava Pão com Manteiga Nós fizemos um programa de humor Que se chamava Algarvio Papo seco com banha Obviamente Era o título mais sugestivo Que havia para pôr Papo seco com banha E fazíamos umas cenas na rádio E tínhamos também Uns momentos desses Com música E onde se declamavam poemas Lembro-me de um poema meu Que era Pedro Augusto adorava cantar no banho Seu pai era mesmo um fã E tinha mandado amplificar Toda a casa de banho Certo dia Enquanto Pedro Augusto Repenicava na sua bonita voz O tico-tico do fubá Os vizinhos Que já não o podiam ouvir Dispararam um canhão Inteligentemente Em contratempo Hoje Naquele prédio Reina um grande silêncio E um buraco Na parede exterior Do terceiro andar À porta tem uma planta Uma placa Se tomar banho Não cante Porque era a altura do Se beber não conduza Quando apareceu Aquilo batia muito Na cabeça das pessoas Então tentava-se fazer piada Com qualquer coisa E os tempos da rádio Foram fantásticos Para isso Para começar a escrever textos É pá Das coisas mais descambadas Que se possa imaginar Ah E depois houve Não sei se vocês sabem Uma televisão pirata Televisão regional do Sul Onde também tive um programa Com mais uns Mais uns amigos Lá estava o Hélder Dias envolvido O João Pinheiro que filmava O Tó Gordo Que é o António Lopes A gente se chamava Lídia Ferreira Participava connosco Nesse programa Ou era no da rádio Não Era no da rádio Era no da rádio Este programa Mas penso que nesse também Para se ter uma ideia Bom Não interessa Tínhamos Uma televisão em faro Durante algum tempo Que nós podíamos aceder Com o televisor Ir lá Sintonizar Tinha o que tinha A qualidade Era giríssimo As notícias eram lidas Por um homem E uma mulher E em vez de haver Uma câmara Que fizesse o plano A apanhar os dois Ou uma câmara Daqui que apanhasse um E que depois houvesse Uma mistura Ou uma passagem Rápida para o outro Não A câmara estava virada Para a senhora Que lia as notícias E depois quando ele Começava a falar Virava para ele E depois virava para ele Tempos giríssimos Em que se ligava pouco A essas coisas De Estética Da estética Exatamente Obrigado pela palavra É para o Hugo Fosses tu agora Eu ia dizer o quê Mas é verdade Ligava-se menos a isso Mas havia uma onda Muito pura E havia algo Que puxava por nós Que era o facto Daquilo ser proibido Sim Sabes que o fruto proibido É sempre mais o que O facto daquilo Ser proibido Luís Eu vou tentar Enromper Porque temos aqui Perguntas Muito permitidas Não me digas Está alguém a ver isto Está Está Dois ou três Muita gente a ver isto As pessoas adoram-te É pá Eu não acredito nisto Olha A Paula Tomé Por exemplo Diz Sempre foste muito discreto My friend A Paula conhece-me Pá Super bem A madrinha do meu filho Mais velho O Ray Que mostrei-te a foto E tu disseste É pá Estive com ele ontem Eu não sei dizer esse nome Exato Estou brincando O Ray Eu adoro esse gajo O Ray é aquele Ray O Ray é um grande atentor É um grande performer Está a mandar um abraço a todos Mas tem uma pergunta para ti também Ele tem uma questão Sim Uma carreira construída Com as tuas mãos Uma extensão natural De quem tu és Culto Conversado Obrigado Na comédia E música Entertainer Nato Achas que tens conhecimento Que mereces Se tenho o reconhecimento Achas que tens o reconhecimento É pá Só o que as pessoas me deram É pá Tenho Ou seja Primeiro dá-te um montão de elogios E depois pergunta-te Já te deram Escreve-me bem É muito simpático É muito amigo Sei que tudo isso que ele diz É sentido Já me disse a mim Se tenho o reconhecimento Que mereces É pá Não me queixo de nada Eu tenho tanto sorriso Pela frente Percebes Ainda quando estive agora No Festival F Ver aquelas caras Tantas caras À frente A sorrir É pá É o mais maravilhoso Que é Falar é aquilo que eu mais gosto Já reparaste Quase não consegues fazer perguntas Não é? E se insistires muito Acabamos por andar à mocada Não Não vale a pena Isto nunca Pronto Tu falas e eu Goste para ouvir Mas é verdade É pá Reconhecimento Tenho Tenho pá Estás aqui sentado Responde ao rei Claro Estou aqui no Algarve Então não tenho reconhecimento Eu até respondi Olandês Mas não consigo E ao tradutor E não dava Pó rei Reconhecimento do quê? Para quê? Para aparecer na televisão É pá Tive uma altura que aparecia São todas circunstâncias Eu também não ligo muito A isso Também não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Se for fazer um espetáculo Eu volto para aqui Eu não quero ir viver Para outro ponto do país Porque lá Se possa ter mais projeção A isso Estou naquela fase Em que Como eu costumo dizer Aos meus filhos Já não preciso De um jacuzzi Basta abraçar-me A um eucalipto E cheirá-lo E dar-me tanto gozo Uma coisa como outra Portanto já sei tirar Prazer de tudo É pá Vou tendo uns actos Para fazer E umas performances E porreiras E... O David Palma Manda também um abraço Obrigado ao David Para nós Para ti também Grande Luís Ou seja, mais um Andar ao reconhecimento Tal como eu também Já o fiz aqui Além de te convidar Ter dito que achei Que tiveste bastante influência Em várias coisas No tempo Que tu tiveste a loja E agora trabalhas Numa loja ainda Como é que tu vês As coisas aqui no Algarve A nível de Bandas De projetos E mesmo até De nível de comédia Estamos bem servidos Temos sítios Para tocar Para Sítios para a comédia Vai havendo Claro, não há Por exemplo Para se fazer Uma vez por semana Não há Porque Não há assim tanto sítio Isto também é um meio pequeno Onde as pessoas se repetem Numa cidade grande Tu podes conceber um espetáculo E fazê-lo Várias quintas-feiras Ou vários dias Seja numa pequena salinha De teatro Ou num sítio qualquer assim E aqui não tens isso Não podes fazer Porque não há Não há público para isso Agora Como vejo Pá, vejo Não sei Se calhar sou eu Também não me percebo muito Mas não me parece Que haja muitas bandas Percebes? Conheço as bandas Que tocam pelos bares Existe a Associação de Músicos Onde a maior parte da música Penso que é a música Muito pesada Agora, projetos Existem alguns Obviamente Não é? Não queria falar em nomes Mas o Fernando Leal Por exemplo Eu sou muito amado A cabeça É muito amada Era palitas Aqui o momento O Fernando Leal Olhas para aí E vejo o projeto Sim, o Tércio O Luís Manhita Aqui a Little B Aquela moça Que anda tão malha A Filipe ali Estás a ver? Que anda tão bem Que apareceu agora Há um ano Um ano e pouco Como é que ela se chama? E ela que anda tão malha Quem? Aí ele vai Depois não me consigo lembrar do nome Daqui a pouco já me lembro Mas que o teu filho já também? Não, não, não Já veio cá? O Tércio toca no disco dela Não acho que não Ana Três? A Três Aleixo? A Três Aleixo É isso Já está combinado pela VK também Oh, eu sou mesmo uma nódula Exato É o Brantão Estás a ver? Está a mandar bocas O da Regi Está a mandar papos ali de trás Mas vai ajudando Estás a ver? Papos e que se convenha Papos e que se convenha Aliás O Luís tem perguntas para ti não é Luís? Não tens uma pergunta aqui para o Luís? Uma pergunta? Sim Também tu ajudas? Não Não tinhas? Não Então tu disseste ali no backstage Ah, ele já arranja-se Sabes a do Judas? Na última ceia de Cristo Cristo erga o cálice E diz Tomai, bebei todos Que esta é a nossa última ceia E nisto São Pedro Levanta-se e diz Última ceia? Mas porquê, Senhor? Descobri que há um traidor entre nós Levanta-se o Judas e diz Porra, mas cada vez que bebes vinho Tens que embirrar comigo? Deixo lembrar essa Caso de ele estar ali a falar Não faz só a parte E nós íamos em que parte? Ah, pronto E houve essa fase da Essa fase da rádio Foi uma fase muito gira Era uma fase em que eu já tocava Nos bares Já fazia Algumas coisas até sozinho Lembro-me de uns tempos que fazia sozinho E Havia uma noite ao sábado Que eu nunca mais me esqueço Ali junto à parte Onde era a parte de trás Do cinema de Santo António O cinema que A malta mais nova nem conhece Então agora a fazer um hotel lá Ali Na rua de Santo António Havia um grande cinema Junto à porta de trás Havia uma marisqueira E então havia um sábado à noite Que eu ia para a marisqueira E cantava umas músicas Para as pessoas que estavam ali Cantava uns fados Estás a ver? A minha mãe cantava fado amador E eu tenho uma voz mais ou menos cheinha E gosto de fado e tal Cantava e cantava Imagina A ternura dos 40 Do Paco Bandeira Aquelas músicas para os casais Estavam ali com o meu marido Depois saia dali A fazer malquices para o bar E depois De manhã Ia para a rádio Fazer o programa E depois saia dali Ia para o grupo Teatro Laboratório Onde Estive como ator No grupo Teatro Laboratório E tivemos uma peça fantástica Nunca me esquecerei Fiz só 62 vezes A mesma peça Didática Com crianças Do primeiro ciclo Portanto da primeira À quarta classe Metê-los dentro da peça A vestir uma t-shirt A cada um com uma âncora A fazê-los sentir como marinheiros E depois a fazer O palco Já transformado num barco A fazer a vivência De ir Por essa África Abaixo Até à Índia Portanto nós simulávamos As paragens Nas feitorias Giríssimo Carregávamos o barco Com vivos O homem da cenografia Fazia coisas fantásticas Já não me consigo lembrar Do nome dele Uns barris Tínhamos facas Tudo em madeira Para os putos não se matarem Uns aos outros E Carregávamos os vivos no barco Ervilhas O outro gritava Ervilhas Ervilhas Mas as crianças Iam aprendendo com aquilo Uma coisa gira Que eu espero que hoje em dia Se faça Estou por fora desse circuito Não sei Mas Essa fase do teatro Onde também fiz Uma parte de comédia Essa fase do teatro Foi uma fase Fantástica E Foi ali um Foi uma loucura Depois Quando é que tu começas Depois fizeste também Muitos hosts Fost Apresentador De várias coisas Sim Fiz várias Mas quando é que tu começas Mesmo com este Com esta performance Que tens agora Que é mais Pronto Agora é mais É mais É cena cómica Assumido Antes daquela música O gosto pela apresentação Sempre tive Sim Que era o gosto De falar com as pessoas Fiz uma coisa espetacular Em 2004 Que foi Ser o apresentador Da Fan Zone Do Jardim de Faro No Euro 2004 Com a Marina de Castro Que está agora Na Antena 3 Penso que ainda esteja E fizemos ali Um trabalho por reino Tivemos dias Chegámos a ter 12 mil pessoas Nomeadamente No primeiro dia Logo em que Portugal Jogou com a Grécia E a Rússia Com a Espanha Rússia com a Espanha Lembro-me perfeitamente Lembro-me ter subido Ao palco E ter Uma sensação Orgásmica mesmo Ver se me entende Foi a de Quando o jogo Vai começar No ecrã gigante Atrás de mim Estão os jogadores Todos perfilados Todos em sentido E começa a dar o hino E o hino Estava no meu tom Para cantar o hino nacional E então De microfone E com aquele playback Atrás Cantar o hino nacional Com as pessoas Todas ali à frente A participarem Também foi Um momento inesquecível Isso é um momento inesquecível É O Euro 2004 Já aí Eu tinha tendência Para a comédia Sabes porquê Porque no intervalo de jogo Estávamos a perder Por 1 a 0 E eu disse Calma O primeiro milho É para os pardais É Acabámos por perder Não tive piada nenhuma Foi uma experiência Muito gira Voltei a repetir Em 2012 Voltei a repetir Em 2012 Aí já não A fazer para a Câmara A fazer para a TSF E o impacto Também já não foi Não O impacto já não teve nada a ver O 2004 foi muito forte Em 2012 Foi uns bons espetáculos Que fui também apresentar No palco grande E tínhamos aquele Outro palco ali E isso foram dois Trabalhos de apresentação Fantásticos Mas tenho feito coisas Que me enchem as medidas Houve um super fixe Ali no Teatro Leptos Fui apresentar Uma gala Gala Do Nascer para Maturo Para se arranjar ali Um dinheiro Para tentar oferecer Uma incubadora Ao hospital Fui apresentar isso Claro que Eu não consigo ficar calado E então no meio Das apresentações Fui fazendo alguns Pequenos textos De stand-up Foi super fixe Fui em Lembro-me no Olha agora há pouco tempo 5 de agosto 25 de agosto Talvez Estive no jardim O nosso cantor de faro Para a Vitor Silva Fez 60 anos de carreira Imaginem só E fui lá apresentar O espetáculo Também fiz Estava Estava bom Estava bastante Estava bastante gente Ali à frente Foi também bom Este Esta coisa de comunicar Com as pessoas No fundo É aquilo que eu mais gosto O ano passado Também estive ali Em Lolé Para lá Uma feira muito grande No Largo do Tribunal Fiz um espetáculo De comédia Antes de uma Cantora de fada Fábia Rebordão E depois fiquei Os outros dias A apresentar o evento Uma pessoa tem Possibilidades de falar Com as pessoas E tal E isso é aquilo Que eu mais gosto De fazer E se remete-me A uma pergunta Que é Desses todos Eu sei que vai ser difícil Porque existem muitos Mas qual é que foi O teu palco preferido? O meu palco preferido? Se calhar foi esse mesmo Depois dos meus quatro Onde arrepiou o pelo todo Só por causa disso Sim Aquilo é um É uma Uma injeção De adrenalina Que é inexplicável É uma coisa Do outro mundo É pá Tenho tido Algumas boas Este ano Tive uma porreira No Festival F E há dois anos Há dois anos Tive uma muito gira No Palácio de Congressos No grande festival De comédia No Sol Rir É verdade Fala-me dessa experiência Fala-me dessa experiência Essa experiência foi gira Foi Há dois anos Faz-se um festival Que apanha sempre Só não há na noite A passagem de ano Apanha duas noites Antes da passagem de ano A noite da passagem de ano Não E depois tem uma outra noite A fechar Onde vão sempre Cerca de doze comediantes Portugueses Alguns pronto De craveira Não é? E fui há Dois festivais atrás Fui lá fazer O meu acto É pá Uma sala com mil e seiscentas pessoas Que estão ali Predispostas Para ouvir Em que tu Podes Em que qualquer vírgula Qualquer expressão Que tu faças Consegue Receber uma reação Das pessoas Porque as pessoas Estão mesmo A ver aquilo Então Foi uma sensação Também muito boa Que depois Consegui ter Uma repetição O ano passado Fui só ver o festival E a Cristina Arvel A quem agradeço Apesar de eu não estar No cartaz Pedi-me para fazer A abertura do festival No primeiro dia Lá fui Falei ali um bocadinho Sobre Uma das experiências Traumáticas Da minha vida Que foi a minha Primeira colonoscopia E É pá Quer dizer É porque Já me contaste Essa história E eu É uma história Que tem que ser contada Acha Os homens Têm que ouvir Essa história Homem que é homem Não é Homem que é homem Tem que ouvir Essa história Porque realmente Passa na cabeça De qualquer um de nós Acho eu É verdade Um gajo chega A uma certa idade Em que a vida Nos dá uma oportunidade De conhecer Novos horizontes E chama-se Colonoscopia E eu estava a contar A eles Mas contando agora Porque o princípio É engraçado O Eduardo Rodrigues Que é meu amigo Foi fazer uma colonoscopia E começou-me a contar As coisas Contou-me A fase em que a pessoa Faz a preparação Para limpar os intestinos É a fase em que Posso dizer aqui isto É a fase em que um gajo Caga a alma Mas completamente Mesmo Não consegues imaginar E depois contou Uma colonoscopia E tal E eu senti logo Vontade de fazer uma cena Por ele ter ido fazer aquilo Isto é um grande tema Para escrever a colonoscopia Isto é capaz de ter piada E começa a escrever aquilo Começa a escrever aquilo E entretanto vou ao médico de família O doutor Isabel E a doutora Isabel Diz-me Já fez alguma vez A colonoscopia Eu disse Não Mas com a sua idade Já devia ter feito E marca-me uma colonoscopia E eu pensei Toma-lá Estás a ver No universo nada É ato hoje E veio Toma-lá uma colonoscopiazinha Tipo Ataste-o direitinho Toma-lá uma marrequinha Percebes Foi o tipo A prenda que ela me deu E fui fazer a colonoscopia E foi fascinante Lembro-me ter chegado lá Tomei uma enfermeira muito jeitosa E depois é que ele tem assim Uns sítios com umas macas E uns biomes Com umas cortinas E não sei o que É que é onde fazem A fase da preparação Espetam aqui uma cena Que acho que se chama um catéter Não tiveram dificuldade nenhuma Estás a ver Veias é o que não falta Espetam-me aqui uma coisa daqueles Eu pensei Bom Se me puserem aqui vodka Gin e rum Eu vou para a lista Não vai custar nada Pensei o que eles iam pôr Também não estava a ver Três buracos para quê Se fosse para dar soro Ou para dar sangue Ponham só um Isto deve ser um Uma coquetel Foi o que eu pensei Entretanto Ela abre um daqueles biomes Estava uma marca Senhor Luís Venha para aqui Dispa-se Faz favor E eu Uau Não é Altamente Nisto ela Fecha a cortina E foi-se embora Pensei Então Não é E vou para me começar A despir E ela Olhe Faça favor Vista esta bata E dá-me uma bata E a bata tinha Sai do plano Se me levantar Ah mas Pois ele é Não Vou-me levantar Peraí que é para compor Então Ela dá-me uma bata Para vestir E a bata Tem Aqui assim Na zona de trás Tem assim Um quadrado Tem um quadrado Que é para um gajo Levantar Para eles se servirem Estás a perceber Que é a colonoscopia É assim E eles Pá Tem que ir por ali Não há outra forma De fazer E a rapariga Dá-me uma bata Primeiro fez uma cena Do manda-me despir E vai-se embora Estás a ver Fiquei um bocado à toa Mas como não tinha levado A anestesia e tal Calma Isto já Calma e tal Depois ela vem Dá-me aquilo E eu Ela fechou a cortina Mas eu achei que ela Até fez assim Um olhar porreiro para mim Estás a ver Então vesti a bata Mas com a abertura Para a frente E quando eu saio Ela diz Então mas isso Não é para a frente É para trás Fiz de conta Que não tinha sido de propósito Disse pronto Tudo bem E meti aquilo para trás Meto-me na maca Ela injeta uma coisa Injeta a segunda Injeta a terceira É pá Para ser sincero Senti um ardorzito Mas não senti Nenhuma pedra Nem nada Não senti mesmo E aquilo era para deixar A pessoa supostamente Meio atordoada Mas eu quando cheguei lá Fiquei logo assustado Que o médico Era um gajo grandelhão Estás a ver Com um ar de mão Sujeito assim E eu fiquei Porra Mas depois da anestesia Está calado mesmo Bem Quando eu chego À zona Para fazer a colonoscopia O doutor olha para mim E diz-me assim Deite-se de lado Na maca Por favor Assim em posição fetal E eu Deitei-me Mas ele disse aquilo Com algum carinho Não penses que foi assim Ah bruta Estás a ver Eu com a anestesia E depois Põe-lhe assim Uma perninha Assim por cima da outra E pensei Uau Que este é daqueles Que têm fantasias Fantástico Nisto Olho para trás Só vejo o homem Com uma cena na mão Estás a ver Uma cena preta E vem direito a mim O que aquilo me faz lembrar É aquelas agunhetas Do De um gajo Lavar o carro Só que aquilo não tem gatilho Aquilo não é para disparar nada Aquilo é mesmo só Para escrafuxar Estás a ver Bem ele vem Entra por mim Adentro Como quem procura A minha alma Como quem sabe Que a beleza De cada um de nós Está no nosso interior E aliás Ainda há pouco Disse Que sempre tive Cuidado com todas As namoradas Que tive De lhes meter a mão na boca Virar do avesso Para ver a beleza delas Depois compor E tal E entretanto Depois digo ao doutor Ó doutor De repente Meio apredalado Mas pensei Ah E esta Que ainda há bocado Disse E estava a me esquecer Quando ele manda Pôr a perninha Então aí Estás a ver Fiquei naquela Olho para o homem De repente Ele fez-se luz Eu pensei Epá Este homem Estão bem apessoado Este homem Só pode ter sido formado Na Universidade de Coimbra Aquilo era já da pedra Porque a pedra Aquilo é perigoso E depois eu digo Ó doutor Desculpe lá Estou aqui um bocado assustado Nós não temos 6 a 7 metros De intestino Ele diz Ah não Não se preocupe Só vamos ver os primeiros 2 metros Aí tive que lhe dizer Olha muito obrigado Para a consideração Se achas que 2 metros É pouco Depois chega a tal fase Do levanto-me Vou buscar a pistola Ponho em cima Da secretária Já é pá Se não quiser fazer o resto Do exame Não faz Eu disse Não, não é isso doutor Se me ouvir Soltar um ai Ou esboçar um sorriso Que seja Por favor Dei-me um tiro no escórdão Na altura Na altura Pensei brincar com isso Claro que isto feito em palco Não está assim Tipo conversa É diferente É mais teatral Não é aquele monólogo teatral É giro A comédia Depois tem uma coisa É Há pessoas que escrevem As suas próprias coisas Há pessoas que não escrevem Por exemplo Eu aqui Escrevi este texto todo O final do Sim, escreveste Mas já está Não, mas o final O final é do Mandota Este final do Por favor Dei-me um tiro no escórdão Este final é do Mandota E que foi metido aqui Como tenho textos Que escrevo Desde o princípio Como posso fazer Um texto de outra pessoa Raros Devo fazer Lembro-me fazer um texto Que eu ouvi com outro rapaz Que também disse Que não é dele Também ouvi o de outra pessoa Quem conta um conto Acrescenta um ponto Ou tira alguns pormenores Ou põe alguns pormenores Mas a maior parte das coisas São coisas que escrevo E muita coisa que sai de improviso Ainda há bocado te contei Ainda há pouco Não é há bocado Ainda há pouco te contei O que me aconteceu agora No espetáculo Que estive no Não foi este sábado Foi no outro sábado E estava-te a contar E são coisas que saem de repente Porque eu estava a dizer Que tinha ido visitar A minha mãe ao lar E eu estava a fazer o espetáculo Perto da porta de uma igreja No espetáculo de rua E aquilo gerou-se tudo ali Foi engraçado Com o povo Era mesmo povo ali à volta E eu estava a dizer Outro dia fui visitar A minha mãe ao lar Assim porque Eu e a minha mãe Estamos os dois Estamos os dois Sem dizer coisa com coisa Pronto A minha mãe tem Alzheimer E está internada no lar E eu estava-lhe a dizer Que quando estava lá E estava lá com as pessoas Depois disse Epá Eu e a minha mãe Não dizemos coisa com coisa Estamos praticamente No mesmo patamar Só que a ela Diagnosticaram o Alzheimer E a mim Diagnosticaram o stand-up comedy São coisas que às vezes saem E aquilo no palco No momento E com o ênfase Com que é feito É engraçado É super Super gratificante Ver o sorriso das pessoas E perceber Quando se consegue Agarrar as pessoas Comédia Tu escreves Vou aí também Quero-te perguntar Como é que surge O processo criativo Mas antes disso Comédia tem muito Pronto lá está Eu estava a dizer Que tu escreves os textos Mas depois também Inventas um bocado no meio E vais fazendo Sim, sim Sempre Nunca é igual E tem muito timings Não é? Porque lá está Tu dizeres essas coisas Em cima de um palco Com os timings certos Aquilo vai Sim No stand-up Seres tudo de seguida Há uma regra Ainda há pouco falei-te De um workshop Que tinha feito Lá em cima Não te disse quem era Era o Stefan Rosenfeld Que é o diretor Do American Institute of Comedy Que dizem que é Estudou o Seinfeld Que era um grande nome Que eu por acaso Nunca gostei de ver Seinfeld Não sei É? E vê lá Talvez nunca tenha prestado Muita atenção Há aquilo No tempo em que deu Foi há imensos anos Ele tem um programa Tipo o nosso Hoje em dia vão direto Só os conteúdos Querem ver Nós só víamos O que dava na televisão Houve uma altura Que ele apareceu E até nem ligava-me Até aquilo E um dos conceitos Que ele nos passou Nesse workshop Foi o de que Quando estamos a fazer Qualquer coisa em palco Nomeadamente A tentar fazer rir No mínimo De minuto a minuto Tem que ser arrancada As pessoas uma gargalhada E de 20 em 20 segundos Pelo menos um sorriso É pá Mal será Se for feito a esse ritmo Tem que ser uma coisa Muito mais intensa E isto tem a ver Por exemplo O caso deste falar Da colonofobia Isto em palco E feito da maneira Como é É uma coisa que está A cada frase Se sente uma manifestação Das pessoas Percebes Eu posso te chamar Ah meu cabrão Isso é carinhoso Como posso Noutra situação Chamar-te cabrão E ser ofensivo Portanto tudo tem a ver Com a maneira Como as coisas Se dizem O processo criativo Estavas a perguntar Sim Como é que surge O processo criativo É o que? O processo criativo é Estes textos Tu escreves Geralmente é uma coisa Que vai surgindo Numa noite Ou vais criando Durante Não Às vezes lembro-me De uma coisa É pá Isto se calhar era giro Para escrever sobre isso No outro dia Andavam a falar Agora Eu não queria falar nisso Nem quero falar nisso Mas hoje em dia Estas questões Das escolas Dos meninos Dos meninos Que não se sentem bem Com o seu género Sexual Meninos e meninas E pronto E toda esta abertura Que a sociedade teve É pá E ainda bem Para toda a gente Porque toda a gente Tem direito a estar na boa E começaram-se a fazer Imensas piadas À volta disso E eu pensei É pá Era um tema Era um tema nada Assim que pensei Conforme pensei Dispensei Estás a perceber? Tipo o gajo De olhão Que olha E desolha Porque pensei Quer dizer Vou falar sobre isto Não faz sentido nenhum E então a única coisa Que disse É vocês se calhar Estão à espera Que eu vá dizer Alguma coisa Da atualidade Mas não pensem Que eu vou falar Sobre a questão Dos meninos Que agora querem fazer Xixi à casa do banho Das meninas Porque enquanto andei Na escola Eu sempre quis I fazer xixi À casa do banho Das meninas E conforme disse isto É pá Mudei de tema Há coisas sobre as quais Não se fala Está-se a ver televisão Há uma coisa Da qual se fala Pode-se pensar Olha agora vou fazer Uma coisa sobre isto Agora vou fazer Uma coisa sobre aquilo Eu não gosto muito Da atualidade Não gosto Daquele tipo De stand-up De esta semana O presidente do Benfica E depois chega-se A um ponto E a pessoa Há uma risada Não gostas Gato Fedorente Gato Fedorente gosto Não posso dizer É pá Não posso mesmo dizer Até porque conheço Não posso dizer É grande no nosso país Mas faz o stand-up Mais assim Não é eu não gostar É Eu não sinto a petência Para fazer este tipo Gosto desde que entra Até que saia Aquilo é um monólogo As pessoas às vezes pensam Isto aliás deve ser completamente louco Porque não me calo Eu estou a falar de boas audiências Não há más audiências também Há pessoas que vão a sítios Onde não deveriam ir Eu posso ir fazer um espetáculo Um sítio Se não for o sítio para mim Não posso mesmo aceitar E tenho aceito algumas coisas Às vezes por amizade Que depois Não faz sentido Depois estás lá Não era bem aquele o sítio Estás a perceber O que é que eu gosto Gosto imenso De uma sala Onde as pessoas vão para ver Um espetáculo de guila Onde as pessoas Como te disse ainda há pouco Houve em cada sílaba Cada vírgula E tu obtens uma reação Que tem uma dimensão igual Àquilo que tu consegues De facto Arrancar com o teu trabalho Estiveres num sítio onde Repara-se Imagina que eu vou a um bar Fazer um stand-up E está lá um gajo Que está lá E que nem foi Para ir lá para me ver Isso é um bocado Como os covers É um bocado como os covers Mas com a música Nós encaramos diferente Aquela pessoa não está ali A ligar muito e tal Mas não Mas não é nenhum desprimor Porque está a conversar Se tu tiveres a fazer Uma cena de comédia Por amor de Deus É uma coisa que não bate Então hoje em dia Escolho os sítios Ainda hoje tive um contato Fantástico Que aí é para um sítio Onde as pessoas estão à espera Não posso dizer o que é Isso é muito bom Mas tento Ir aos sítios Onde a coisa funciona Percebes E não há assim tantos Aqui em baixo Mas vai havendo alguns Em relação ao processo Que eu vou te dar uma ideia Um dia estávamos No Motoclube de Faro Eu estava lá E sem mais nem menos Mais ou menos Sem mais nem menos Virei-me para o pessoal E disse Vou-me embora para casa Eu tenho um blog Que agora está inactivo Que se chama Blog do Doutor Grunho E tem lá uns textos porreiros Que zomba o flagelo Do século XX XXI Tem várias coisas lá Muito engraçadas Nunca mais escrevi E nessa noite Disse que ia para casa Para escrever um texto Que se ia chamar A correta utilização De um bidé Como subtítulo A nobre arte De lavar as miudezas É uma questão de quê? É uma questão de deixar Sair cá para fora O puto que um gajo tem cá dentro Porque todos nós Temos a nossa variação Não é? Só que temos que ser Socialmente corretos E depois com a idade Também não nos apetece Andar a fazer figura de puto E andar aos gritos E andar a não sei quem Mas há uma parte cá dentro Livre Que continua sempre a haver É uma questão de É uma questão da pessoa Se esticar dentro do assunto E deixar as coisas Virem entrar Talvez tínhamos mais perguntas Aqui também Porque entretanto Como tu me falaste Dessa data Poderás ter Dessa nova data Poderás ter Eu ia pedir ao Brandão Para pôr ali o teu Facebook Que é a página Onde tu anuncias Praticamente todo o teu trabalho Sim Sim Epá Não tenho posto vídeos Não tenho Anuncio os espetáculos Há pessoas Que filmam um bocadinho E às vezes metem Como aconteceu no Festival Éf Que até puseram Nem fui eu o que fiz Não tenho feito a promoção Do meu trabalho Como deveria fazer Como deveria fazer Tenho a plena consciência Já deveria ter um Instagram Por exemplo Os meus filhos estão sempre A dizer isso Ainda por cima estão numa idade Em que podem aconselhar bem Porque são moços De... E têm bandas também Muitas redes sociais Sim O mais velho O Luís Sim O Royal Wolf Que é o nome que ele gosta de usar Lá na... Num dos seus projetos Em dois neste caso Portanto o Luís estava nos Homies E agora... Estava não E está E está E está Agora não sei Que foi nada assim Recentemente não saiu nada Mas fez agora aí um clipe Muito giro Com o Infante E o Sassik Bro Acho que é o nome dele Me disseram uma cena muito gira Pronto E eles já me disseram várias vezes Pai O... O Facebook é para velhos O Facebook é para velhos E agora que já estou... Eu também sou velho Por isso Não tenho Facebook Eu estou a conseguir Neste momento Percebes Estou a conseguir Com o stand-up Fazer o quê? Suprir as necessidades que eu tenho De executar aquilo que eu gosto Que é a arte da comunicação Por isso é que também não te promoves tanto Porque é assim O que é que tu trabalho tens Vai dando para me... Para me sentir bem Para me encher o ego Não me chamaria o ego Mas chamaria a necessidade Que eu tenho de estar no palco E sinto isso Porque o fazer stand-up Eu estou a substituir As saudades que tenho do teatro As saudades que tenho da rádio As saudades que tenho da música Da música nem tantas Porque continuo sempre em cima da música O compondo Fazendo qualquer coisa Mas consigo no palco Percebes Ir de encontro A todas essas coisas Que gosto de fazer Eu antes produzia muito mais Produzia não Hoje em dia produzia Tem outro sentido Eu antes escrevia Muito mais canções Para mim Canções Muitas delas Nunca cansei a lado nenhum Há uma que eu vou cantar aqui hoje Mas de certeza Nem que a gente tenha que andar aqui À abulha Então vais cantar agora Vou, vou Acabas de falar e cantas Sabes que eu Eu sempre gostei muito Das nossas ilhas Eu neste momento Vou confessar uma coisa Estou completamente apaixonado Pela ilha da Colatra Adoro Trabalhar o verão inteiro Como melhorou o Salvador Eu estou completamente Hã? Diz Luís? E... Hã? O que é que dizesse Luís? Espera aí Mas tens de pôr aí o microfone Luís Pois Para te ouvirem Manda-os as bocas Luís disse só neste fim de semana É que se apaixonou pela ilha da Colatra Ah só agora neste... Eu no verão de 2000 e... Pai tive uma fase Em 98 Tive uma fase em que conhecia mal a Colatra Não conhecia praticamente E tive um negócio de dois anos na Ilha de Farol Epai gostei muito da Ilha de Farol E fiz uma canção à Ilha de Farol Que nunca me preocupei sequer em pôr no Youtube Em pôr em algum lado Mas que... Vai estar agora Que eu gosto Vai estar agora Que eu gosto É vamos nessa Vai estar agora Eu vou ali para trás Vais ali para trás porquê? Hã? Que é para te pôr um bocadinho de reverbo na voz e tudo? Ah não Pensei que tias embora para me deixares aqui sozinho Não, não, não Não, cantas essa música Está bem, está bem É uma ou são duas? É esta é da Colatra ou é do Farol? Esta é uma Não, do Farol A Colatra ainda não fiz A Colatra estou com uma ideia de fazer um tema A Colatra estou com uma ideia de fazer um tema Da Colatra será qualquer coisa de ir para Deus Colatra até depois Sinto-me triste por sentir que entre os dois Havia tanto para dizer e conversar E é hora de acabar Eu hei de fazer qualquer coisa Mas a Ilha do Farol para aquele CD que eu gosto E foi-se embora deixam-me sozinho Sim, que é para cantar Mas eu estou aqui Estás aí? Estás comigo? Estou contigo Boa, sabes que eu tenho vergonha de estar sozinho Sim E então é assim Eu imaginei esta canção escrita Sentado no Largo de São Francisco A olhar para o mar E do lado nascente Aquela luz intermitente da Ilha de Farol A piscar E essa é mais ou menos a ideia que eu tive na cabeça Quando escrevi esta música Sentado no Largo de São Francisco Sentado na muralha Olho em frente de repente Para o lado em que nasce o sol E uma luz intermitente Anuncia a Ilha do Farol Oh Ilha do Farol É uma luz intermitente da Ilha do Farol És totalmente demais Tens a magia dos teus Tu não é? Tu não é teu amante Do prazer Que tu nos dás É pá E é isto É uma musiquinha feita À Ilha do Farol Que eu não toco Eu tenho imensas músicas feitas Mas que Nunca me apeteceu muito tocar Porque sempre gostei de fazer com as pessoas Foi diverti-las E isto não é uma coisa para gerar diversão No outro dia tive um episódio giro Fui a uma festa de De aniversário de um amigo Que entretanto saiu daqui de Faro Que é o Évora Estava o João Afonso O Joe Que toca lindamente harmónica Foi buscar uma guitarra Olha para mim e diz-me assim Parbalhão Nunca mais tocaste aquela música Aquela música? Qual música, João? Então ele lembrava-se De uma música que eu tinha feito Quando tínhamos pai E tipo 19 anos Estás a ver a idade que nós já temos E ele lembrava-se Pá Eu fazia cenas que não lembram a ninguém Descobri Como é difícil ser feliz Porque a vida nem sempre é Aquilo que o sonho nos diz Porque a vida nem sempre é O que o sonho nos diz Isto não parece nada meu, não é? Isto não parece nada meu, não é? Não tem? Muito bom Muito bom Opa, coisas, olha Coisas maluquinhas assim Tipo, logo a seguir aos 18 anos Um maço de tabaco Quinhentos paus de artigo num só taco Um pipe e uma viola Um lenço enrolado na tola Juventude sintética Em levitação plena Inteligências perdidas na droga Ai, digam lá Se não é uma pena Sempre de cagalhas reba Só sigo a casa às 5 da manhã Vou aos concertos Ligo o que foi fixe Não pela música Mas pelo A Epá, ia dizer a X Era o que estava na canção Isto eram cenas do momento E eu acho que o pessoal Meio amigo Achava piada Eu tentar fazer canções Eu penso que era isso Mas tive muitas fases Olha, o meu filho mais novo Adora isto Isto foi uma fase Ah, eu tenho uma influência grande Do Rui Veloso E outra do Jorge Palma Sem dúvida E É domingo E eu aqui sentado Na cadeira onde me sento Para enganar a solidão Há coisas Que nem o tempo apaga Pensar nelas Só me faz Mal ao coração É domingo Onde é que vais Passar o fim de semana Eu vou ficar por aqui Ouve lá Tu sabes bem Que só chora quem não tem E tu tens-me sempre Sempre ao pé de ti É domingo Estás a ver este tipo Este tipo de onda Que nunca toquei em lado nenhum Porque tive aquela fase Aquela fase do É ele a mandar bocas lá atrás De bater palmas Foi uma fase gira Em que fazia as canções Mas fazia para mim Estás a perceber? Olha este género Diz lá a verdade Fazia o género E de cá para a praia E para as gajas Ah pá Nem tanto Isso é música de gajas É não é Eu costumo dizer isso Olha esta Eu no outro dia estava a dizer Epá Isto são canções Eu não me importo Que alguém Se quiser gravar isto Que use Não são coisas para eu cantar Mas olha isto Epá A gente costuma dizer Sem desprimo Ou para as sopeiras Não é que a malta costuma dizer Devi-te esta noite No meu sonho E fiquei assustado E fiquei assustado Com o que vi Senti-me outra vez Apaixonado Afinal Não posso viver Sem ti Ah romântico Meu Se eu soubesse Que ia ser assim Para-se o bailarico Meu Nunca tinha fugido De ti Estás a ver? Eu faço estas coisas Porque eu gosto de fazer Mas não é a música Para eu interpretar Percebes? Mas gosto de fazer Este tipo de baladas Que horas são? É verdade É só para ter uma noção Olha Antes de dizer as horas Vou-te dizer Falando nisso E no que estás a falar E no que estás a dizer É uma coisa interessante Já trabalhaste para os ídios Por exemplo A fazer isso Com músicas Fiz umas letras Umas letras Para eles Sim Há uma música deles Que tem um orgulho Um orgulho muito grande Naquilo que o Domingos fez Com aquela letra Que se chama Preso Ao teu olhar Ou preso No teu olhar Que é uma história Eu estava Ao pé do seu café E passa uma rapariga Muito alta Com uns sapatos Muito grandes Uma figura imponente Bem feita E eu peguei Num guardanapo E escrevi Sinto-me um micróbio Quando passo ao pé de ti Com esses sapatos altos Que parecem não ter fim E depois fiz uma letra A descrevê-la E no fim diz O teu corpo torneado Faz lembrar uma guitarra Tu devias ser a Eva Para eu ser a tua parra Há malander mesmo Estás a ver? E fiquei na ideia De que ele faria Uma balada Com aquilo Uma canção de amor Fez uma rocalhada Espetacular Que já foi tocada Com a orquestra Do Algarve Saiu no disco E saiu em Algumas coletâneas Têm sido feitas Agora saiu também Tive outras O teu olhar E o É sempre a mesma história Que era o Ray Exatamente Que cantava É sempre a mesma história Foi giro Que era o manager deles Na altura Falou comigo Assim mesmo Tipo de repente Olha Luís Iamos gravar duas músicas Em inglês A editora diz Que não pode ser Preciso de uma música Uma letra em português Para esta música It's the same old story Ficou É sempre a mesma história Eu cheguei a casa E escrevi a letra A sonoridade das palavras Escrevi a letra Em sílabas Percebes? Tracinhos Para tentar construir Uma letra Com o mesmo número de sílabas Porque senão A melodia não ia ser igual Exato Não batia Pai consegui mais ou menos Fazer ali Com o mesmo número de sílabas E depois tem outra Que foi uma letra Que eu escrevi E pensei Olha vou mandar Só naquela Puxo junto às outras Que lhe mandei Que ele acabou por fazer Para mim é daquelas letras Que não diz grande coisa Não é feio Aquilo não é feio Mas gosto desse teu olhar Que me faz sentir Apaixonado Gosto desse teu não sei o que Que me faz acreditar ao teu lado Sabes aquela cena Batidas Sim sim Batidas Que era uma letra Que eu não esperava Olha agora há pouco tempo Agora estava Não lembrado de repente Que eu gosto dessa coisa Essa coisa do amor E das raparigas E não sei o que Ouve é a melhor cena Para escrever Porque é aquilo que Vamos falar sobre o que Ou fazer contestação social Tipo aquela música de esquerda Ou fazer uma coisa Ou fazer um hip hop Que é outra forma De contestar Quase sempre Ou então Epá Estas coisas ligeirinhas No outro dia Estava a fazer qualquer coisa Deixar Estou a tentar Lembra como é que era Vita ao fim da rua Foi como se a lua Se acendisse para mim Perdi o juízo Vi o teu sorriso Ninguém é tão belo assim E senti-me apaixonado Com o coração apertado E agora quero saber Como é que eu Como é Te consigo ter Sempre ao meu lado E agora quero saber Como é que eu Consigo ser Teu namorado Estás a ver este tipo Estás a ver este tipo de coisinha Apá adoro fazer este tipo Este tipo de coisas Não sei se sou um romântico Se calhar lá por dentro Não é? Apá aqui um romântico Mentido aqui para dentro Temos aqui umas quantas perguntas Não há? Ah boa Quer dizer não sabem a minha pergunta Mas é A Paula Tomé Já não vi essa Há séculos Também gosto muito Do Dos marroquinhos Ah pá Obrigado Paula Tensi falar de nisso É pá vou Os marroquinhos Era como Era Deixa-me lá ver Um princípio Que é mais ou menos isto Bem-vindos sejam Bem-vindos sejam Os marroquinhos ao Algar Bem-vindos sejam Os marroquinhos ao Algar Se não fosse o Afonso III Eu ainda era marroquinho Se não fosse o Afonso III Te desativar Estou lá a Mocos Nem me lembrava Nem me lembrava destas coisas Se não fosse agora a Paula Fazer-me lembrar disto Eu lembrava-me lá do Essa vais ter que gravar para a gente Para a gente por um Algar ao ouvir Ah não me lembrava mesmo Essa é boa Essa é boa para o Algar ao ouvir Não me lembrava mesmo do É pá coisas Olha A Paula Tomé diz Yeah Tive uma fase A Ana Cristina também diz Que boas lembranças Boas lembranças Está a dizer aí Boas lembranças Estava-te a ouvir de cara São boas lembranças São coisas que há imenso tempo Não estou aqui Algumas destas Estas mais malucas Eu tocava realmente Com a malta Estava-te a dizer Estava-te a dizer Estava-te a dizer Tive uma fase que Não sei gostar de coisas calmas Olha Uma coisa que eu gosto Sabes o que são as portas do mar Onde se apanham os barcos para a praia Sim quando eu era miúdo havia ali uns homens a cruzar umas redes e tal uma coisa assim muito engraçada e um dia pensei fazer uma música aquilo e quando penso nesta música penso assim eu não tenho influência nenhuma do Zeca Afonso que eu respeito imensa obra mas não era um cantor que eu gostasse de ouvir cantar cantar, respeito imenso as coisas mas aquele estilo dele tornou-se um estilo e então eu acho que fiz uma mistura entre um bocado do Zeca Afonso e um bocado agora aqui gosto de dizer do Jorge Palma e então é feita aos homens que estavam ali a cozer as redes que eram pescadores Paulinha, estás a ouvir isto tudo não havias há tantos anos a Paulinha e a Ana Cristina e a Ana Cristina, mostra-me só aí não tem foto Ana Cristina mete foto já também dizer que a Sabena também está a ver o programa e pergunta, que é mais ou menos tipo uma pergunta se gostas de improvisos, em moldias e letras gostas de fazer Gosto Olha, falar no improviso quem é que disse? É Sabena, que é uma rapariga que vê esses outros programas Sabena? Sabena Ok, isto eu estou aqui para todos por igual apesar de haver alguns que eu conheço mas por exemplo para lhe dar uma ideia se eu gosto de improvisos gostei uma vez pensei assim um gajo devia poder fazer uma música com um acorde só há uma música brasileira que é olha agora este sandinho é feito de uma nota só de uma nota só o cacete que tem uma data de acordes que não é publicidade enganosa e então pensei epá isto é mais um isto são os tais Amox eu vou cantar uma música que me ensinou a minha avó raio de uma música feita num acorde só ai ai dá cumprimentos ao pai ai ai beijinhos à tua mãe dá cumprimentos ao pai estás a ver ainda não saindo aqui portanto é possível fazer com um acorde só adoro improvisos gosto de estar a ouvir músicas na rádio por exemplo algumas que nem conheço mas muitas vezes a harmonia parte dos acordos para quem não é músico mas toda a gente percebe é quase que lógica então gosto de ir trauteando não saio de cima daquela harmonia mas não estou a fazer a melodia da letra gosto de mudar coisas pá o Rui Veloso por exemplo ele canta o quem vem e atravessa o rio é pá não mexemos rocha e não mexemos gás pá junto à serra do pilar eu gosto de quem vem e atravessa o rio junto à serra do pilar vê um velho casaril que se estende até ao mar quem te vê ao vir da ponte és cascata de São Joanina portanto até gosto de estragar as músicas dele é pá gosto imenso de gosto imenso de liberdade gosto imenso de liberdade não estamos a falar de política e da liberdade de um gajo poder fazer várias coisas diferentes esta fase eu me faço giríssima deixa-me só mostrar-te este bocadinho sim mostra das portas do mar dos homens que coziam rede que eu acho que a primeira parte acho que é o o tipo de Zeca Afonso e a segunda parte acho que é a minha paixão de Jorge Palma que por acaso já vi o Jorge Palma com a minha amiga Paula por acaso já e mais um pessoal é pá, é giríssimo como a babadeira quase caía do piano é verdade o Jorge Palma é engraçado bom, mas vamos lá o os pescadores conversam junto às portas do mar com os henrives vão falando das artes de Maria ali vive-se a vida encostada à muralha confia-se o destino ao Cristo e aos deuses do mar às horas e em cada maré desafia-se a morte que a vida só faz sentido a navegar estás a ver? este tipo de coisas não têm no fundo estas coisas não têm nada a ver comigo ou terão tudo a ver comigo porque se calhar só há um lado que eu quero mostrar às pessoas e não mostro o outro é capaz de ter a ver com isso também sim bom dia também me deu esta saíste-me ao caminho na minha vida já nem sei bem onde como quando ou porquê sabes o que é que me faz lembrar esta e minha influência de quê? do Paulo Gonze eu ia-te perguntar qual eram as suas influências eu no fundo reconheço que nós agrupamos as influências não há nada para inventar claro inventamos as mudizas mas temos há sempre qualquer coisa não é? que me esprende aqui agora ando com a loucura de fazer um fado também ontem fiz isto estava com o professor de guitarra lá da loja e disse é pá o Pierre? não lá onde eu estou que é o Hugo Molisse um diminuto é um acordo onde normalmente não se começa um fado tu disseste que eu eras aquilo que procuravas qualquer dia faça o fado também estás a ver? gosto do adeus mãezinha vou partir a louça toda da cozinha pom pom isto para mim é uma canção eu gosto disto ah gosto disto ah gosto disto ah gosto disto fala olha olha esta sabes o que é que eu vou te dizer? vais vais não sei vou te dizer para a gente pôr agora ali dois três vídeos que tu tens ali de stand-up comedy vamos e eu vou fazer uma coisa não é xixi uma coisa uma coisa para aquilo que eu vou fazer que eu vi o Tony Carreira fazer e eu tenho que fazer por isso mesmo é que é que é para os vídeos o que é que estão a fumar aqui? não isto é uma bufada de fumo ah é uma máquina de fumo vamos ver esses três vídeos o som não está muito bom mas dá para perceber são três vídeos pequeninos um minuto e tal é tudo nessa volta são no mas vamos ver os três de seguida está bem? são no Sol Rir é filmado de onde estava a audiência mas dá para perceber o som são três coisinhas pequeninas três certos daquilo que lá fiz não foi no último foi no penúltimo vamos ver vamos ver pronto porque a gente já falou um pouco do teu percurso como é que chegaste a stand-up comedy eu já queria te perguntar quais eram as tuas influências já se falaste na música quais são as tuas influências falaste muitas agora mas eu quero ainda que falas também da tua influência na comédia quem foram as influências que foram na comédia quer que me digas ainda quem foram e tenho mesmo ou seja já temos aqui um bocadinho para falar e por isso e tu tens que fazer essa coisa que queres fazer que é o sonho de uma vida é um sonho de uma vida temos e o sonho que eu tenho pá é o sonho de uma cena de uma Tony vamos ver então quando voltarmos os dias vamos ver o que é o sonho do Luís quando voltarmos vamos para os vídeos então até já pessoal até já recentemente recentemente dá um prémio melhor destino de férias agora 200 anos antes de Cristo vinha um romano chegava aqui Santália já prata foi aí que começou o turismo de pata descalça e depois chegava e aqui era tudo deles montava umas tendas grandes com uns tanques lá dentro com água pareciam jacuzis era homens era mulheres era tudo uma rebaldaria tudo nu a comer fruta a comer fruta a comer o que estava mais à mão e depois houve uma altura já por volta do ano 400 eram os bárbaros eram brutos eram brutos mesmo e é daí que descendem estes putos voltam para os bares e quando um gajo olha para a namorada dele ele lhe dão facada das carótidas descendem dos bárbaros é sangue ficou mais tarde à volta do ano 700 mala história à volta do ano 700 as invasões árabes com o rei Taric na grande registro histórico na ciência era do tabaco que eles fumavam se o que é quase ninguém se lembra do que é que se passou uns anos de uma tarde oi dia 18 de junho de 1880 de 1819 tinha a mulher do castelo branco feito 10 anos dessa altura quem é que vinha? os soldados do Napoleão levarem-lhe um focinho a pé da Ponte de Kelfos até histórico está lá uma placa levarem-me a levar-lhe da grossa ah, então chegarem a armar de jambons está claro Napoleão tropas francesas havia lujo além de falar francês ainda tocava um bocadinho de piano naquela altura também a armar de jambons mal que o que é que eles vinham fazer mal à gente com quem? com umas espadazinhas com um método com o pré-método com os paus de piteira com os pregos da ponta ah, e havia uns que eram vegetarianos e vinham com os alhos franceses moça os gás olharem-lhe para aquilo os alhos e dizem moça espera aí que eu já deixarei que forem buscar que é tança fio de pesca daquilo grosso virotum com dois metros e meio de comprimento puseram uns torcedores e uns estralhos da ponta com duas tomeiras com duas filas de anzões eles vinham a correr os gás andavam vem com aquilo à volta oi era como quando eu vou à pesca apanhavam uns para a boca outros para os olhos acho que algum vem para o homoplata e tudo mas depois do fim da batalha estavam os alhos franceses o que é que eles já fazem? pegam os alhos franceses fazem uma sopa com o resto uma caldeirada de chocos estava ali foi o petisco que eles fizeram foi a festa de terem ganho a batalha do Napoleão Napoleão que tem aquela fotografia vocês conhecem? com uma mão assim aquele charme isso é aquele charme francês de Napoleão Bonaparte charme o cacete o homem tinha comido uns buices apanhados 15 dias antes estava um verão quente a monte naquela não havia frigorífico não havia nada uma ralura que ele só dizia para o fotógrafo moço tira-me a fotografia isso daí cago-me todo aqui pá é história isto é história é história a vida que quer dizer a vida é história Será? Eu acho que é um programa que fala da malta algarvia Sobre os projetos e tudo mais, conversa e tocar Deve ser isso mesmo, olha Epá, que é isso? Tu ouviu o acordeon? Tu ouviu o Algarve, claro Ué, e agora? Estás ouvindo os ferrinhos? Vem atrás Pois é É o Timanel, está aí tocando aí Eu faço Hoje aqui no Algarve é assim, meia suja, dirty sock Como é que isto é? Não estou percebendo nada disto Ah, é um programa de variedade Com vários convidados e música Aqui do Algarve, olha que fixe pá Há maneira Olá Algarve Oh yeah A altura de Natal Toda a gente gosta muito do Natal, eu também gosto Mas eu Uma coisa que eu gosto mesmo é que as pessoas tenham um Natal bom E houve uma senhora de estragalha no Natal Aquela senhora lá da raríssima jodunas aqui Ah, comprou os vestidos Está aqui alguém que tenha comprado um ou dois vestidos? Se é o marido saber, claro que está Ah, porque o quê que eu não sei quantos? Que a mulher, ah, comprou 200 euros em gambas Então é por isso que a gambas está sendo trancado 4 quilos Eu também ia arrumar alguma coisa E depois, ah, metia 1500 euros por mês de gasolina Moço, por amor de Deus Ah, tenho jogado a NASA Quando vá à lua Tenho aqui na COO Matei um amigo meu Vem de São Brasileiro, porque ela desengatou o carro Vem, até fora sem gastar a gasolina Até vêm da lua, não podem desengatar nada Não podem desligar a chave Tranca a direção Chega cá abaixo A tanchas de um parcial Quando virá de cima Estão todos cortados das cascas das conquilhas O que é que isso quer dizer, irmão? Eu acho que é dizer meia suja Será? O que é que isso quer dizer, irmão? Eu acho que é um programa que fala da malta algarvia Sobre os projetos e tudo mais Conversa e tocar Deve ser isso mesmo, irmão Olha, epá O que é isso? Estou a ouvir o acordeon Estou a ouvir o algarve, claro Oi, e agora? Estás ouvindo os ferrinhos Vem atrás Pois é É o tio Manel, está aí tocando aí Pois, aqui no algarve É assim, meia suja, dirty sock Como é que isto é? Não estou percebendo nada disto Algarve Ah, é um programa de variedade Com várias convidados e música Aqui do algarve Olha que fixe, pá Há maneira Olá, algarve Olha, isto é só entre a gente Mas não contém a ninguém Que eu tenho um amigo do Ministério Público Mas isto é o segredo de justiça O Tony Carreira vai meter em tribunal O gás do 10 para 5 Porque o Tony ia lançar do próximo álbum Uma música que era o 10 para 5 Que era feita aos funcionários públicos Até já tinha pensado fazer um videoclipo com o Obicuel Porque até já tinha pensado que os funcionários públicos parecem o Obicuel Estão todos preparados já para sair agora logo E depois dêem aqui umas coisas de comércio Estamos de volta Pelos vistos Já estamos? Já estamos, John E foi uma homenagem ao Tony Carreira Fui mudar de roupa, pá Eu tinha visto na televisão O Tony mudar de roupa À meio de um espetáculo, pá E eu pensei Eu vou mudar de roupa À meio da entrevista É para a grande da Tony Estamos cá Sim, senhora Agora Estamos prontos Dizem-te-as que uma roupinha mais Para ficar com a gente É pá, esquece de estar a dizer Que eu vinha vestido de cor de cagalhão Envejosos Não podem ver um homem com uma farpelinha Para a condizer Vocês realmente A tua sorte é que o nosso cenário vai dar bonito E as nossas luzes são magníficas Nem se nota muito Exato O cenário é fantástico É pá, isto realmente está-se bem aqui Vamos começar esta segunda parte Isto é que é uma segunda parte Temos um break, né Temos minutos e tudo Aqueles dirty Só que sabes quem é que faz aquelas vozes? Quem? É o Rei Ah é? Quero agradecer mais uma vez Vai, esquece de ter uma voz Ao Rei Ao Rei Ao Vasco Ao Bruno E ao Ricardo também Apesar do Ricardo não ter feito nada Mas nesta música Esses três Tiveram uma participação Que é A música começa no princípio No nosso programa Que mais tarde Vamos trabalhar contigo Para fazeres mais um É pá, o que precisar Se quiseres Faço, faço Na boa Faço e faço mesmo Com gosto Vais fazer um jingle E vais fazer um jingle Com a cena algravia Porque isto Lá está Vai em caminho Daquilo que eu te queria Perguntar agora Que é As tuas influências Na comédia E se tu achas Que sendo algravio Tendo uma região Tão demarcada Como é a nossa Não é? Se é uma vantagem Já que tu podes fazer comédia Com tanta coisa Que é só nossa Por exemplo O sotaque Sim O sotaque já é uma comédia O Algarve é riquíssimo Em sotaques Eventualmente As outras zonas do país Também o serão E nós não nos apercebemos Mas nós temos que Aparecer as nossas Sim, sim, sim Mas no Algarve Se nós percorrermos O Algarve De um lado ou ao outro Tu vais, por exemplo Para Vila Real Foste ver o filme aquele É ali um É quase Alentejo É pá Entre o Alentejo E a pronúncia Da malta cigana Sabes assim É um bocado A sonoridade Depois tens o lado De Portimão Eu tenho uma tia em Portimão Quando me liga Então, está tudo bem Percebes O A gente tem mais tios Malfeira Que toca um bocadinho Os giletes daça Os giletes daça A falar É? Apertei mão Apertei mão Ah tá Ah tá Porque a gente tem O que fazer vídeos É E É pá E eu A pronúncia que gosto Mesmo É do Da zona Sotavento Centro Sotavento É pá Apanhando a zona De Faro e de Olhão Eu acho que é do Mais lindo Que existe Mais lindo É do mais lindo Linde Mais lindo Que lindo Há esses sketches Que a gente teve a ver agora Sim Falas com o pronúncio Bem carregado Eu não reparei Quais eram os sketches Que nós estávamos a ver Estávamos ali a beber Um cafezinho Tipo fugida O Luís que está a editar Teve que ver Teve que ouvir Ele pode falar bem Desses três sketches Um deles Um deles foi Foi do Napoleão Luís Luís O da NASA Ah o da NASA Sim, sim, sim Olha é giro E já que estamos a falar Ah queres saber as influências Primeiro Depois falamos disto Sim, bora É pá A minha influência Na comédia É obviamente o O Herman O Zé O Zé Obviamente o Herman O Zé 1982 Quando fui a esse programa A cantar o Venendo para as lombrigas Com o Júlio Isidro E conheci o Herman Depois tínhamos uma amiga comum Que era a Paula Duque E pronto Conheci-o um bocadinho Ainda cheguei a ir A Lisboa Com ela E estarmos com ele Num sítio Em que ele fazia Um espetáculo Que se chamava O Stress Ou não sei o que O nome da casa Já não me lembro bem Ali na zona do Marquês E voltei a estar com o Herman Depois uns anos Ah quando estava no casino A trabalhar O Herman ia à Marina E o encontrei ali Uma ou duas vezes Nessa altura do Quando A primeira vez Logo que o conheci Ele chegou a vir para Faro Connosco Com a Dina Penso que era a Dina Que faleceu não há muito tempo Cantava água fresca Aquela música E vieram até Faro Até à discoteca de Haiti É pá O Herman foi a grande influência Minha E penso que de todos Praticamente E há um que não nos podemos esquecer O maior do stand-up comedy De todos os tempos Raul Solnado Muito bem pá Ó Luís És um gajo inteligente Este foi o primeiro Para se dizer Escuta Eu tinha aquele vinil Do gajo que chegava à guerra E estava fechada Lembras? E depois da guerra Uns disparavam À segunda, quarta e sexta Os outros à terça A quinta e sábado Mas a maneira dele dizer Sabes o As caras Os gestos Portanto Na comédia Existe uma parte Que se chama comédia física Que para mim Temos um mestre Na comédia física Falámos dele ainda há pouco O Aldo Lima Falámos em off Falámos em off Sim O Aldo Lima Tem de facto Uma expressão corporal E mesmo a nível de expressões E eu já reparei Depois quando vejo As minhas coisas Que muitas vezes Abro os olhos muito Nas cenas de espanto E sou assim Um bocado efusivo Não sei se não será A influência De ter visto o Aldo Lima Ao princípio Que para mim tem O melhor número De stand-up do mundo Que é o do Toreiro Depois o gajo Tem uma figura Que dá mesmo Para aquilo A minha influência É mesmo o Herman Decididamente E a última vez Que o vi Foi em 2005 Acho que foi 2005 Fui ao Morrer A rir no bar dele E fui até a final Olha Ganhou alguém Que já não me lembro o nome Aquele que eu queria Que ganhasse Que eras tu? Não, não, não Não Havia lá um Não, eu aí Tenho que me pôr sempre de fora E analisar os outros Éramos oito na final Não sei se era Guilherme Que ele se chamava Muito engraçado Dizia Eu sou de Almada Estávamos em Lisboa No Café Café Eu sou de Almada Se vocês não saberem Como é que se vai para Almada É só seguirem a fila Dos carros roubados Ele era muito Muito engraçado Essa foi a última vez Que vi o Herman Entretanto o Herman Depois mudou Começou a fazer Aqueles talk shows Teve ali umas alturas Que não se portou muito bem Entrevistou o Sting Depois dizia coisas em português As pessoas riam Se o homem não percebia E tal Não sei Aquilo não Não soou muito bem E entretanto o Herman Praticamente depois Desapareceu Na altura Mas Achas que é cansaço Também Por isso é que desapareceu Não Como diz o povo E com razão Só quem não muda São os burros E ele mudou E mudou para onde lhe apeteceu E para onde lhe apeteceu mudar Se calhar não foi Bem para onde as pessoas Queriam que ele mudasse O Herman deixou Pelo menos para a juventude Deixou de ter qualquer relevância E mesmo para as pessoas mais velhas Havia pessoas às vezes É pá Já não há paixão O Herman é bom Ele é bom É uma pessoa Com imenso valor Se o virem hoje em dia Com uma guitarra na mão A entreter um bocadinho Vão ver que ele é realmente bom Pois porque o Herman E tu também tens essa coisa Que é de ser o verdadeiro entertainer É para si que ias dizer O verdadeiro artista De cassete Como é que era? Isso era o Herman De cassete pirata Exatamente Mas é Mas assim é que é Os verdadeiros artistas De cassete pirata Porquê? Porque vocês não precisam de nada Para entreter Sim É giro É giro Eu vou à tua loja É como tu disseste Na bocadinho As pessoas vão à tua loja Às vezes nem é para comprar Um só para o espetáculo Sem quase sempre saem de lá a rir É um espetáculo Se calhar é Se calhar é Mas é É a minha maneira de ser com as pessoas Eu se for passar três dias a qualquer lado Podes ter a certeza Que ao fim de dois dias de lá a tarde Há imensa gente ali que me conhece Porque para já sou muito Muito dado Falo com todas as pessoas E depois sou muito infusivo E ando sempre nesta coisa E tento sempre não ser o mau palhaço Porque ser palhaço é digno Ser o mau palhaço Não é digno Um overacting Sim, se não for natural Não é bom Sim Mas tens essa coisa que era muito natural Ah pá, espero que sim A gente já falou também disto Mas quais são as tuas próximas datas Que podes falar Como é que a gente pode te ver agora Com os espetáculos Posso falar Sim Neste momento Marcado não tenho nada Ok Tive Variadíssimos contactos agora Desde Monte Gordo Até aqui a Far O F Ajudou nisso? O F O F ajuda sempre Ajuda Ainda há pouco disso tem off E digo às pessoas sem qualquer problema O IR ao F O IR ao O Festival Grande de Comédia Este tipo de coisas são boas Para nos tornar um bocadinho mais conhecidos E aparecem mais oportunidades E tem aparecido E para a experiência também Porque tu falaste aqui na tua carreira toda Em que ganhaste muita experiência Em muitas coisas que fazes Ir a esses palcos também é ganhar experiência Sim, completamente Mas eu hoje em dia Se for o João Levanta a Terri agora Por exemplo Se convidarem para o João Levanta a Terri Olha Já vais como acabou-se Muito mais Tenho no meu telemóvel Fiz um espetáculo com o Serafim Sim, sim O Alentejando da Comédia E fizemos um espetáculo juntos A 11 de Maio Foi soberbo Pá Numa sala fantástica em Alcotim E o Serafim por acaso Viu o espetáculo todo Ficou sentado à saída dos camarins Que era mesmo ao lado do palco E ficou como daqui e ali Viu o espetáculo todo E no fim perguntou-me Já foste ao Levanta a Terri? Eu disse Não Então mas porquê? Eu disse Sei lá Nunca liguei a isso E deu-me Tenho ali no meu telemóvel O telefone O mail De quem trata do Levanta a Terri Para eu tratar disso E dizer O curador O curador O curador E disse-me na altura Olha fala E alguma coisa Que ele queira saber Tens uns vídeos Mas ele que fala comigo Porque o Serafim Viu esse espetáculo E sinceramente gostou Pelo menos do que me deu E senão não estava a passar E os contatos Mas isto foi a 11 de Maio E eu ainda não confinei Para me estar a saber Preciso de um agente Preciso de um agente Preciso de um agente Sei lá Eu precisava Era como se tivesse saído O Euro Milhões hoje Era só O prémio hoje Era mais grande Era Sabes o que é que eu fazia? O que é que eu gostava Mesmo de ter Se não tivesse de trabalhar Se tivesse o tempo todo para mim Uma das coisas Era ter um estúdio Para poder gravar as minhas coisas E outra era montar uma oficina Gostas de... Gosto de ferramentas Estou completamente louco Por ferramentas Faço tudo Todas essas coisas em casa De pôr umas calhas E montar umas fichas E arranjar soluções Para isto Hoje em dia Para a gente chamar Para vir aqui E ajudar aqui E montar o estúdio Sim, se for preciso E hoje em dia Faço muitos arranjinhos De guitarras Tenho dedicado a isso Algumas recuperações De algumas coisas É para ferramentas 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 É mais Com as mãos De mais mesmo Trabalho manual Nós homens temos essa coisa Com as mãos Há uma parte que tem Há pessoas que não gostam de fazer Há pessoas que nem um... Há homens que nem um buraco na parede Se calhar fazem Mas porque não gostam Mas não tem nada a menos Que nós Nós gostamos umas coisas E eles gostam de outras Há gás que gostam de beber todos os dias E bebem todos os dias Com uma arte do caraças Isto das artes é muito estranho Como dizia o outro Essa coisa dos canções Provam o vinho Põem na boca E depois Cospem Cospem Isso faz qualquer gajo Que vai sair da semana académica Em diferentes quantidades Em diferentes quantidades E circunstâncias Mas mais ou menos Faz o mesmo Eu vou ver aqui Se temos aqui melhor Alguma pergunta Vamos lá ver É pá, isto é confortável Gostas de estar aqui? Sim, está-se muito bem Então olha, aproveito E faço-te a pergunta Que a gente costuma fazer também Normalmente Que é O que é que tu achas deste programa E o que é que tu achas disto Que nós estamos aqui a fazer? É pá, acho que não há outra análise Que não seja muito consciente Que é de dizer É pá, obrigado por fazerem coisas destas E não é por eu estar aqui É porque Há mesmo falta disto Vocês têm andado a conhecer Imensa gente Que por aqui em baixo Executa a sua arte E que se calhar Nenhuma visibilidade teria Ou quase nenhuma Se não viesse aqui O espaço é lindíssimo Foi uma coisa que me impressionou Ainda hoje Mostrei a um ou dois amigos na loja E disse É pá, vou hoje a um sítio Muito bonito Bem, mostrei o cenário As pessoas E altamente Quem foi que eu mostrei Que me disse É pá, isto está mais bonito Que o do Unas Não temos nada a comparar Mas é pá Sinceramente Eu estava daqui Estava a olhar para esta cadeira Por exemplo Estava a olhar para esta mesa Estes Estes Pormenorzinhos Os livros Não sei Isto é bonito mesmo E ainda é mais bonito Na televisão Do que aqui Nós aqui temos outra visão Eles vão ver Não é que aqui temos As garrafas de água Escondidas aqui Temos Escuta Não podemos ser falsos Com as pessoas Temos aqui uns papéis Não esquecem as coisas Isto é uma rebaldaria aqui Vocês não conseguem imaginar Temos aqui armas E tudo no caso Não se comportar bem Eu ainda trouxe um sapatinho Mostra lá o teu sapatinho Eu tenho chinel Um chinel Isto chama-se chinel Por acaso comentaste isso Comentei Comentei por ti Viver um programa E tu estavas de chinel E disse É pá, é mesmo isto? Ah, mas gostas? Gosto É mesmo isto? Quer dizer Porquê que tu não havias Estar de chinel Exato Estou em casa Sem estar com os óculos De mergulho na cabeça E com o tubo Isso é que era lindo Isso era lindo No próximo programa Vou ficar assim Digo que estou Estou a dar sugestões Não, no próximo programa Vou ficar assim já Já me deste uma ótima sugestão Não é preciso ser demasiado formal Não é preciso estarmos aqui Ainda há bocado Falámos disso Que é Detesto Quem diz palavrões na comédia Pá, detesto Detesto O Fernando Rocha não É o único gajo Eu disse Porque aquilo São vírgulas É tal coisa A gente fala bem off É da forma como tu usas Como se usa os palavrões Usar só para usar Ou só para fazer rir É que dizer cagalhão Que é que dá piada Sim, as pessoas acham isso Eu às vezes conto umas anodotas Eu costumo contar uma Que é de um gajo Que vai fazer um transplante Eu digo O transplante do pingarei Eu não tenho necessidade De dizer uma asneira Dio imensas asneiras No dia a dia Quando desligarem isso Ai, meu Sou capaz de dizer Não sei quantos É verdade Isto é Parece o meu filho mais novo Nunca o ouvi dizer uma asneira Mas passo na porta do quarto dele Quando ele está a jogar CS Que os amigos Que andam lá aos tiros E depois um falho Ai, meu Deus Eu pensava que o puto Não dizia mesmo palavrões O meu filho Não diz palavrões Não diz palavrões Não diz é quando está o pé de mim O mais velho Não O mais velho às vezes É, pá, mesmo É diferente O Luís então é Um churrilho de palavrões Mas na comédia É pá, não gosto Não gosto, não há necessidade E ainda há pouco disse disso No outro dia vi um comediante Que nem sei o nome Mesmo que quisesse dizer Não sabia Mas tem uma voz assim Muito bem colocada Muito radiofónica Percebes Ele tem uma figura De uma pessoa Diferente Daquilo que depois Lhe sai da boca Parece que no final De cada frase Tem que haver qualquer coisa A rimar com alho Não encaixa Não encaixa Sequer com a figura dele Eu acredito que os miúdos Mais novos O Herman dizia uma coisa Que é As pessoas gostam Que se diga O que não se deve dizer Ou que não se pode dizer O Herman é daqueles gatos Que dizia coisas Eu não devia ter dito isto E nós achávamos Muita piada Há ousadia Hoje em dia Não há ousadia nenhuma Porque há tanto conteúdo Tanta liberdade Que é dada às pessoas Que se eu quiser chegar à meta E ver uma coisa Cheio de palavrões Facilmente chego lá e vejo Antigamente não Havia aquele gajo Que ousou dizer na televisão Nunca tinha sido feito Na televisão O caso do cagalhão Como tu disseste Dizer um cagalhão na altura Permitia-se ao Herman O Herman faz uma coisa Por exemplo na televisão Que eu lembro-me No qual era o nome do programa Tal canal Primeiro Não, não foi no tal canal Foi naqueles programas De talk show Não, não é talk show Desculpa De prémios Concurso Que ele saca da caçadeira E pabum Pabum Na roda da sorte Acho que foi na roda da sorte Acho que foi no outro que ele fez Era na roda da sorte Destruiu o cenário Sim, sim Hoje em dia Hoje em dia Isso não fazia sentido nenhum Não, não Mas naquela altura Até fez sentido Porque nunca ninguém Tinha feito uma coisa daquelas No segundo cenário Foi uma ousadia Estás a ver E ainda há pouco Estavas a falar de uma coisa Que é do Da pronúncia Estávamos a falar disso Sim, tu aproveitares Porque é o que eu acho Que nós devíamos fazer mais Aqui no Algarve Não só com a comédia Com música também Que eu digo muitas vezes Aqui as músicas Sim, podia-se fazer Alguma música popular Ou fazer uma escolha Ou mesmo cantá-la assim Porque não Como existe o canto alentejo No Algarve No alentejo Não se canta com aquela Coisa mesmo Escuta O que eu digo E quando vou por aí É Por exemplo O rock Na América Eles estão a cantar Aquilo que eles vivem lá Porquê que a gente Não há de cantar Aquilo que a gente vive cá Porquê que a gente está A cantar o amor Igual ao amor Que é no Universal Porquê que a gente Não há de falar Do amor daqui Como os íris fazem Um bocado também Os íris tiveram mais sucesso Lá está Por causa disso também O sucesso dos íris Apesar de toda a qualidade Que têm Mas aquele sucesso E a emergência Que houve Foi porquê? Por fazer uma coisa diferente E com o nosso sotaque E bem feita Ainda hoje em dia Tu vês qualquer programa Desses do tipo Dos apanhados Com os bloopers E não sei o quê E há uma cena com água E entra o Atira-te ao mar E diz que tem Imediatamente essa música Entra o do homem Que o almoço bateu E isso foi uma Foi uma coisa Que eu estranhei E eles deixarem de fazer Na altura perguntei A quem era o manager deles Que era o road manager Do Euro 2004 Sob a razão Pela qual eles deixaram de fazer Eu acho que deviam ter Continuado a fazer Mas pode ser Que um dia destes Passam outra vez Porque aquilo é Não, eles estão aí A fazer coisas Mas voltem com uma coisa Outra vez assim De brincadeira Porque é Para mim A pronúncia do Algarve Baixo nome É 91 91, 92 Aí Caí de joelhos De paixão Pela pronúncia Porque tive um negócio Na ilha do Farol E fiquei lá Desde o mês de Abril Salvo o erro até Outubro A conviver com aquela gente E com a maneira De eles falarem Oh pá Aquilo é demais Tipo uma dor Uma dor asiática Uma dor soviética É pá É tão giro Olha Eu vou-te contar Mas já dizemos Soviética Sim Uma dor soviética Sim, sim, sim Mas na boa Por exemplo O jogador O Filipovic Chamava-lhe o Sferovic Estás a ver Esse tipo de coisas É pá É demais E depois São tão queridos São tão rudes Mas tão boa gente O pessoal Ele é É pá É fantástico E aquela maneira De eles falarem É moço A levantar uns covos Para apanhar uns polvos Dizem Moço Dê-me aqui uma dor soviética Estou toda arquivada Arquivada É uma palavra Que não existe Mas que um gajo percebe Ficou todo Todo empenado Todo não sei o quê Não é E aquelas expressões dele Tipo do Do gajo que está Estamos a fazer qualquer coisa Mas há um desgraçado Não faz Tá Espera que os outros façam E o gajo diz Ah Na descalça Esquete em bar Estás a ver Esse tipo de expressões dele Eu no outro dia No outro dia Já há mais de um ano Ali na praça de Olhão Estava um gajo Com umas botas de água Daquelas que vêm até aqui Depois com umas alças E eu fui ao pé E disse Moço Diz lá uma coisa Aqui ao montanheiro de Faro Como é que tu fazes Os choques com tinta E estão um sábado na praça E ele vira-se para mim Da praça de Olhão E ele vira-se para mim E diz Ah Tu já vais Comprar os choques Da praça Digo Eu não vou comprar os choques Da praça Porque Está-te cegado Do verão Moço Aí alguns têm a impressão Que eles vão do Intermarché Comprar congelado Se descongelam E metem da banca Mas mesmo assim A maneira deles falarem É demais É demais Tu conheces a minha cena Do surfista Que é das cenas mais conhecidas Faço só um bocadinho Para não fazer tudo Mas Que é a onda do Moço Do domingo Cheguei à praia Estava a ver uma cambada De moços Todos louros Com os calçãos Com flores Até o joelho A pandeleiro E eu fui Caminho dos moços Fui perguntar O que era aquilo Diz que eram as surfistas Que andavam montados Das ondas grandes Desafiando o perigo Mas tudo uma cambada Trinca e espinhas É com o cabal deste Cheguei ao pé do moço E digo Oi Emprestasse uma tábua dessas Mesmo agora Ia com vocês E o moço Se empresta Pega da tábua Levanta a asa Para meter a tábua de baixo Vem aquele cheiro Para lembrar As vidas do melão As carreiras Repulatando o lixo Abaixo do mês de agosto Dois daqueles muito fortes Que andavam montados Das ondas desafiando o perigo Desmaiarem logo Para não matar mais ninguém Puxa a tábua E fechei a asa A moça A tábua da ponta Tinha um barraço Todo empeçado Desempeça aquilo De uma grande aflição Da outra ponta Tinha uma pulseira E eu pensei Põe pulseira Mete isto do pescoço Morro com falta de ar Para meter da cintura Também nadava Olha prendi do artilho Prendi do artilho E arranco com os moços Arranco a fugir para a área abaixo Quando chega ao pé da babuja Diga um puto Um salto para dentro d'água Bate com os petos Mesmo é cheio da crista De uma onda Salta-me uma machete Espuma branca Que é que é cá Me lembrei logo Sagres A nossa cerveja de sempre Isto é um bocadinho Do sketch É mais comprido Muito bom Muito bom Escuta Luís A gente vai ter que pedir desculpas A todas as pessoas Acima da linha Do Algarve Porque metade não percebeu Do que tu disseste Isto é mesmo para o síndrome Carregada Eu percebi tudo E lido E as pessoas digam Já não me lembrava A da babuja A da babuja É ali quando a gente vai na areia E onde começa ali a água Ali mesmo Mas porquê que se chama babuja? É pá, sei lá O babujar Babujar é o que fazem os berbigões Quando também andam a areia fora Exatamente Por causa disso Porque quando as ondas passam Aquelas pulgas do mar Que fazem aquelas borbulhas Sim, sim Babujar Porque se quer babuja Agora vem-me à cabeça Vem-me à cabeça Havia um cantor português Que era o Paco Bandeira Que cantava Eu nasci no Alentecho À beira do Guadiana Cantava isso Pôs não sei o quê De uma Alentejana E depois fiz uma que é Eu nasci aqui em Faro Da zona do Bom João Ouço o piar das gaivotas E o Babujar do Berbigão Lá está o que tu estávamos a falar É pá, apaixona-me Apaixona-me mesmo Mesmo a maneira de eles falarem E depois há uma coisa Que eu falo sempre muito em Olhão Penso que a maior parte das pessoas percebem Não é gozar com Olhão É brincar com Olhão Que é uma terra que me está no coração Tem uma baixa lindíssima Poxa lá nós em Faro Tivéssemos um sítio assim Com tanta restauração Um sítio bonito Não é virado mesmo ao mar Temos aquela linha do comboio Que é um grande problema Eu gosto imenso de Olhão E para mim os gais de Olhão Como eu gosto de dizer São as pessoas mais desenrascadas do mundo A maneira deles falarem De arranjar soluções E há uma porrada de anedotas Que têm aparecido Que retratam o espírito do Olhanense Uma delas Estive na BR há uns anos Mas muita gente sem capaz de se lembrar Que é os três filhos de Olhão Que vão ver o Titanic Levas-te assim Quando o barco está a quase ir ao fundo Que um vê o outro Com as lágrimas nos olhos Dá-lhe uma quevelada E diz Ah, está a chorar para quê? Para trabalhar Até parece que o barco é teu Isto é um bocado O típico Estás a ver a maneira de falar Olha, há uma que é geníssima Que é o marido Diz assim O marido diz Diz para a mulher Moço, que cacilda Há maré Há maré vazia Só dá à meia-noite São dez horas Vou ali à dezembro Bem-mei-me para a alzita Volte já A maré dava à meia-noite Bom, meia-noite Uma de manhã Duas, três, quatro E o garante nunca mais voltava A mulher passou Se era para pateiras todos os dias Era não sei o quê Pôs-lhe a roupa toda Na roupa, sapatos As cenas todas Tudo cá fora O gajo chega com a andar Para pateiras Vê aquilo Vai andando Passa para o meio das coisas Já abre o vestido E diz Moço, que cacilda Má para que é tanta roupa Sabes que a maré São com os calções E uma blusinha Isto é mesmo típico De eles Estás vendo É pá, seriamente Olha, é uma terra Completamente diferente E há coisas Que vão com A malta nova não Não diga esta malta nova agora Nem um sotaque Nem nada Estou a dizer Nem sabe o que é o olhão Sim Ah pá, claro Como nós não saberemos Daqui a uns anos Ou outros não saberão E nós não saberemos também Porque os tempos vão mudando Mas A forma como se falava ali É apaixonante E depois para mim O gajo do olhão É o gajo desenrascado Estás a ver Completamente E há muitas andotas Que eu conto Que mostram no fundo Aquilo que eu acho Das gentes do olhão Que é uma gente Super cómica Tipo o gajo Às vezes digo É pá, fui com um amigo Meu de olhão Fomos passear Ao museu de Louvre A França O gajo chegou lá Doí-lhe as pernas Sentou-se de uma cadeira Vê o gajo do museu É pá, não se sente aí Por favor Não, não, amigo Tá, mas há algum problema Não, é que isso é uma cadeira Do Luís XV Não, não, não tenha problemas Assim que ele vier A calma-te do Louvre Isto para mim É o típico O mestre Zé O meu pai é que dizia Que havia sempre Um gajo do olhão Em todo lado Que ele ia viajar Ah, aquele olhão Mas a verdade é essa É que havia sempre Um gajo do olhão Este é brilhante Eu na concentração De fato fui ver O Joe Cocker Esse grande cantor É pá, um espetáculo perfeito E o Joe Cocker Tinha aquelas Tantaram Pam, pam Que a música parava E ele fazia aquele grito Aaaaaa Joe Cocker Dá um grito destes Faz-se um silêncio Na música que faço Com a pronúncia do olhão Nomeadamente uma delas Que é o Domingo Fui à Praia Que eu antes fazia Junto com esta Do surfista Mas agora se parei Que é um blues E depois já toco Um bocadinho desse E tenho também Brincado um bocadinho Com o hip-hop Pronto O meu filho E sem infância Do teu filho O meu filho Sim É pá, aquilo tornou-se O mainstream Eu penso que ele foi Um bocado atrás disso Porque há uns anos atrás Tem coisas dele a cantar É pá, tipo jazz Pois, porque ele toca guitarra Toca piano Ele toca muito Instrumentos Ele tem muito jeito Para a música Não é para ser meu filho Mas... E depois está ali a rapar Desperdício Muito obrigado Não, percebo o que tu dizes No hip-hop Há bons poetas É poesia de rua E eu acho que eles Se sentem ofendidos Quando às vezes Um gajo diz Que aquilo não é música É pá, música é Não, não, não Isso não é música Já tivemos várias Aqui do hip-hop Com boa música Sim, exatamente É isso que eu ia dizer Pá, tens coisas Dentro do hip-hop Fantásticas Eu ano passado No Festival F Fui ver o KJ Para ver Nunca tinha visto Um espetáculo de hip-hop De alguém assim conhecido E fui ver É pá O gajo é muito bom em palco Estás a ver O pessoal todo Tudo maluco Estás a ver Muito bom em palco Aquilo não está mal escrito É pá É um dos lados E as pessoas não se queixam Não gostam Isso é outra coisa Não é? E eu tenho brincado Um bocadinho com o hip-hop E até costumo dizer Olha Que o hip-hop Por exemplo Não Os americanos Têm a mania Que inventaram tudo Eu gosto de dizer isso E têm a mania Que inventaram o hip-hop Repara E palminhas Mas ao ar Sem ninguém Sem ganar Sabes o que é? O bairro mandado Não é hip-hop? É hip-hop Portanto Eles não inventaram nada Costumo dizer Que por definição O americano é burro Então há 10 anos Em Marta À procura de água A gente tem a mão chique 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 Tem um hiato na marina Ao pé do Herman José Pois é Tia Anica Mananica Tia Anica De Olhão Tem um hiato Tem um hiato na marina Disfarçado de restão Estás a ver? Eu acho que tudo isto é hip-hop Nós já tínhamos o hip-hop cá E eu no outro dia fiz uma letra E disse ao meu filho Epá isto era giro Vocês para o projeto dos homens Claro que não era E que se chamava Eu agora chamo-lhe No meu tempo é que era bom Nós temos sempre a mania A cena de velho Ah no meu tempo é que era bom No meu tempo é que era bom E era para ele cantar No meu tempo é que era bom Diz o meu velho Que já é cota Estás a ver para ele cantar Mas pronto Olha aproveita aí para mim Então que é um bocadinho Do hip-hop No meu tempo é que era bom No meu tempo é que era bom Digo eu que já sou cota Isto agora é virtual Isto agora é só batota Eu punha piugos nas cuecas Para ter um ar de macho Eles andam com as caças A cair pouco abaixo Como o raio da Playstation Tem encalos na mão Nós também tínhamos disso Mas era da masturba Eu acho piada O hip-hop O hip-hop Nós temos manobra Eu costumo dizer Tenho um filho que faz hip-hop E não tem as cales na mão Tem tantas tatuagens Tantas tatuagens Parece uma folha de jornal Quando vai para a praia Que ele é muito amagrinho E gosto de dizer Ele come muito É que nem lhe dou Não ele já não vive Ele não vive comigo Neste momento Mas ele está muito parecido contigo Tem o cabelo como tu tinhas Quando eras novo O dele é mais Pronto Como ele tem a mistura de etnia A mãe dele era cabrito É assim que se chama Mas ele também tem aquele cabelo assim Sim, mas o dele mais Mais encaraclado que o meu Mas É pá Há ali uns traços Uns traços parecidos Boé da teimoso Aquele gajo Eu acho que não sou tão teimoso Eu lembro-te da teimoso É bem parecido contigo Sim, realmente Ele tinha-me sendo mentira Que era Como se não levas Ele dizia Bate-me Prefiro que me batas Do que tenho que comer isto Eu não comia Estás a ver o gajo Vai fazer o quê? Vai bater Muito teimoso No nosso tempo sim Batia-se Zé Giro Olha No outro dia Estive com o nosso presidente Bacalhau Depois de ter feito o espetáculo Lá no F No F Mas ele até já conhecia Já fui a vários eventos Onde ele esteve presente E É pá E falámos para ver Se eu lhe faço a próxima O próximo discurso de candidatura Do presidente Bacalhau Vou fazer eu Já o escrevi Já o escrevi Já escrevi Olha Algo Vamos ver Vamos ouvir Deixa ver se me lembro Só Venho aqui apresentar A minha candidatura Pois se eu cá for eleito Vai ser tudo fartura Eu vou cumprir o que prometo Sou todo um destitado Mandar ao catifar As ruas da cidade A gasolina é à borla E o tabaco também Acabo com os impostos Não há nada para ninguém Toda a gente vai ter Um salário justo Com mais de 2 mil euros De ajudas de custo Vou também organizar Transporte Para o trabalho Desconto de 40 40% no talho Não é mau? 5 dias por semana Vão ser para descansar Nos outros 2 Sobram é que vamos trabalhar Mas é só um mês por ano Chega muito bem Os outros vão São para férias E feriados também Também acho que agrada E depois Era mais Era uma parte ali Que dizia Sei lá Também organizar Transporte para o trabalho Desconto de 40% no talho E depois é uma onda Dar ali um barco Para cada português Um barco Uma relota De chamar bem francês Portanto está a ser escrito O hip-hop Dá para brincar E há hip-hop muito bom Há malta que faz Coisas muito boas E aquelas ondas Tipo Dos Expansive Soul Não é? Esse tipo São coisas Eu gosto mais Quando se vai por aí Eu gosto Sinceramente Gosto mais Quando se vai por aí Quando se mistura Com uma banda de Luís Com uma banda de Luís Sim, sim Com uns reféns Com os reféns Com os reféns Os RV Uns reféns Descantados Sim, tem aquela Não mostrar outros estilos Não tem só o hip-hop Não tem só aquela menção Do hip-hop Mas também E tens aquele Slow Jay também Exatamente Slow Jay Que não sou agora Há muitas coisas Que conheço Mas não pelo nome Mas é uma área gira também Agora os gás Têm um problema Não fazem um gajo rir Não fazem Claro É que ele é giro Não apareceu ainda Ninguém que se dedicasse a isso Já reparaste De Hip-hop de rir Cómico Tiveste um que era Mais ou menos Era um crítico de funny Que era o Eminem O Eminem Tinha aqueles vídeos E as letras também Rapper branco Meio funny também O Eminem tem uma característica Muito gira É que parece que está Sempre fora do tempo Já reparaste-te Ele quando está Rapper Está sempre fora do tempo Bom Não falando disso Eu já não tenho Muitas perguntas Para ti Para ser sincero Queria que casses mais Tu dizias Duas horas Passa muito devagar Passa rapidinho Já passou mais duas horas Já estamos aqui Mais duas horas Já estamos aqui Há duas horas e vintas É pá Mas eles estão completamente loucos Imagina que toques Mais uns temazinhos Sim Queres mais Ouvir mais alguma coisa Sim Queres mais dois temas Pelo menos Cá já é louco Pelo menos Quer que tu assines A mesa também E Vamos já À última pergunta Da noite Que é Tu tens Ou gostavas Gostavas De gravar A gente falou disso Mas gostavas De gravar Gostavas até De ter um estúdio Já disseste Sim Gostavas de gravar Um CD Para a gente pôr aqui Só não gravei Um CD Para pôr aí Porque não quis ainda Sinceramente É mesmo Porque músicas Tens confortura Sim Não sei se as pessoas Sabem como é que os CDs Hoje em dia são feitos Quer dizer Não há editoras A apostar em ninguém Fazem-se produções próprias Muitas das músicas Dos homies Do projeto Do meu filho Foram gravadas Na minha casa Portanto não me faltaria Quem me pudesse gravar Nunca fui muito atraído Por esta coisa Do disco Formato físico Fui atraído Pelos discos No tempo em que Uma editora Apostava numa pessoa E só assim Se conseguia ter um disco E o disco Era de facto Era tipo um troféu Que a pessoa tinha Por aquilo que fazia Nessa altura sim Nessa altura sim E não faria sentido Tu fazeste tipo um Perdão Fazeste um tipo um especial Já que Netflix Faz os especiais Todos os cómics do mundo Praticamente Não seria engraçado Tu fazeste tipo um especial Para o Youtube Tipo Netflix Com uma cena tua Para teres pelo menos Um act teu Um espetáculo teu Montado Para possas mostrar Ah sim Estou a perceber Sim Pá sim Talvez Não sei Porque o fundo É isso que eles O Netflix faz isso mesmo Para isso Para aquele comediante Pode-se vender A partir daquele momento Pode-se vender Sim Tudo é bom Tudo aquilo que leva O nosso trabalho A ser conhecido Obviamente que é bom Mas Epá Nunca tive essa pretensão De Pois se eu quisesse mostrar Mais o meu trabalho Epá Obviamente Promovia-me Sim Mais Mas Eu não mando nada Para ninguém a dizer Eu faço esta atividade Se estiver interessado Ninguém Pois tu Tu esperas Que as pessoas venham Contigo Quando digo ninguém Eu digo zero Não mando Não mando Pá E vou fazendo Se calhar Podia Podia ter mais atividade Podia ter Podia Podia ter mais dinheiro Porque a atividade Traz mais dinheiro Podia Mas para o que é que eu vou fazer Com o dinheiro Num país destes de sol É que era só No Algarve O problema é que estamos no Algarve É E a gente gosta Não é A gente estamos no Algarve Pois com este sol Ou a gente esquece o resto Não tenho esse tipo de pretensões Nunca liguei muito Por acaso não É estranho É estranho E depois tinha tanta coisa Com que podia fazer Eu tenho Músicas E facilidade Porque tu conheces muita gente Eu tenho músicas gravadas Com coros Feitos com tudo Gravadas ainda por mim A operar Não o meu filho Ainda no tempo em que nós Jogávamos ali com o analógico Todas de brincadeira Com coros Com sons Ouve-se falar da casa Ouve-se a porta a fechar Ouve-se falar não sei o que Da polícia Ouve-se as sirenas de fundo Quer dizer E tenho isso feito há anos E nunca Não vou dizer aqui Quanto é que custa fazer um disco Mas Já podia ter feito tantas vezes Mas não tive essa atração Por acaso não Não tive Tenho muito orgulho Quando vejo um disco Do Ziris E de colaborar Tenho E gosto E não sei o que Agora se gostava de ter Uma coisa minha Não liga isso Não liga mesmo Vou pedir que assines Então e gostavas Vais ficar com uma das assinaturas Mais bonitas Ah isso é de certeza Estava aqui a ver a da Sónia Cabrita Aqui o Fnói Gostas muito da nossa Sónia As Fnói Que essas da malta toda Ah claro Tu conheces o que é o Fnói? Miguel Martins do Jazz As Gajas As Gajas Mas também é da Sónia Ah da Sónia também Diz lá Luís Luís tinha ali uma pergunta para ti Diz lá Luís O que é que queres saber? Queria perguntar se gostavas De compor para outras pessoas Deves ter muito a ver Com a minha vida A gente já falou disso Desculpe senhor Luís convidado A gente já falou disso Luís E esteve-te com mais atenção A entrevista Ah pá estás agora A mandar um coisa Este gajo é horroroso Vocês não liguem Esta parte não existiu Não não Se eu gostava de compor E para quem? Gosto de Gosto de fazer Sim Gosto de estar sempre A fazer coisas Portanto Se alguém me dizer É pá faz uma cena assim Para isto É pá adoro Adoro ter isso para fazer Gosto de Olha para o teatro Por exemplo Numa altura que fizemos Um teatro Isto logo no princípio Dos anos 80 Chamava-se Grupo de Teatro PUNC Éramos 35 pessoas E tínhamos apoio Do professor Tomás Ribas Que era o Da Secretaria de Estado Da Cultura em Faro E fazíamos uns espetáculos Cómicos no Teatro Letras E tínhamos um número Que já não lembro Qual de nós era Eu não era Apesar dos brincos Nunca tive essas tendências Era um gajo que fazia Não estou a brincar O gajo que fazia o quê? Um homem Estás a ver Cabelos nas pernas E tudo Mas vestido de boa zona Com uma cadeira A fazer tipo strip E havia Era preciso fazer uma música E eu fiz uma música Pouco Deste cabaré Levo 200 Deitada 300 Sentada 700 De pé Ai Eu sou a Carolina Puta mais fina Deste cabaré Adoro ter coisas Para fazer É pá Na boa E faço E tenho alguma facilidade Em fazer isso E é das coisas Que mais gosto de fazer Gosto de criar Gosto de estar sempre a inventar Como qualquer gajo Faço imensos bocadinhos Estás a perceber? Imensos bocadinhos Que depois De músicas Então agora Tenho imensos Imensos bocados feitos Que se depois As quiser desenvolver E acabar Acaba-se Agora tenho Tenho sempre esta coisa De não estarem a vir Coisas à cabeça Nas canções Mas também ali Nas brincadeiras É muito bom Coisas que Que às vezes Vêm Sem mais nem menos À cabeça Ou quando se vai no carro Coisas que Uma coisa que nós ouvimos Que nos faz pensar E não sei o que E é giro E isso E mais umas guitarradas E tal E vou-me Vou-me divertindo Porque é o que eu E se há coisa Que eu quero depois Ser relembrado É como o gajo Que a gente cagava-se a rir Com ele Ah chega Estás a ver É sério É uma expressão Algarabia Do cagar a rir Moço Foi o cagar a rir Fui lá Foi a monta Epá Tive uma cena de mais Uma vez Estava a fazer um espetáculo Tem resposta ao rei No fundo Tem resposta ao rei O reconhecimento Que tu queres ter É esse O reconhecimento É as pessoas Virem no fim E ser o seu elogio O gajo O gajo me fez rir É Foi o rir a monte Foi o rir a monte Sim Isso é um reconhecimento Bom E não procuro Muito mais do que isso É pá Vou-me divertindo Vou Vou criando Amigos Tenho sempre Imensas felicitações Por exemplo De amizade No Facebook É porque há alguma amizade É que as pessoas De algum modo Gostam Não é É porreiro E preenche-me E preenche-me Não sinto falta Gostava era de fazer assim Se quisesse mexer Mexia Podia chegar É ou não Como acontece a qualquer pessoa Mas Tipo Lesma Estás a perceber E vou fazendo E vou-me divertindo E vou fazendo Para aqui umas malquices E adoro Cada vez tenho qualquer coisa Eu estive numa festa de anos Agora neste fim de semana Estávamos muitos portugueses E holandeses E chegou-lhe uma altura E é pá Luís chama lá o pessoal Para a gente cantar o parabéns E você Bom Em dois ou três minutos Juntei a malta toda E foi uma galhofa E chegou ao fim E muitos holandeses Viveram É pá Porreiro E eles não perceberam nada No fundo Cantámos o parabéns a você Pouco mais do que isso Eu tudo o que dizia em português Dizia em inglês também Porque para nós É uma segunda língua mãe No algarve E estás a ver Esse pequeno reconhecimento Pronto Isso para mim foi fantástico Não preciso de Mais De ir buscar outras coisas Não Vai-me preenchendo Vai-me preenchendo Eu preciso que assinja a mesa Sim É esta E preciso que me respondas Uma última pergunta Pronto É mesmo Agora que vamos finalizar E depois Queres tocar uma musiquinha Para fecharmos Vou terminar com um blues Exatamente Exatamente Aqui Queres que eu escreva alguma coisa Queres que Ou ganhas do Chanel Queres que Queres sim O que vier está à mente Nos teus interiores Moço Com ponto de interrogação E a pergunta Não é bem pergunta É mais tipo Conselho Qual é o conselho Um homem experiente como tu Dá A esta malta nova Que está aí A querer se lançar na comédia Como por exemplo Os nossos amigos Giletes Das Eu digo-te já Espera aí Isto é muito jovem Apesar de eles estarem Fazendo um estante de trabalho Tens que ir ver estes moços Eu escrevi aqui Moço Desmarcado Queres explicar o que é Desmarcado lá para casa Para quem não sabe O perdão não sabe O que é desmarcado Olha o aconteceu Vocês percebem logo Esta é tipo Do desmaziado Eu estava a fazer um espetáculo Uma vez E estava um homem grande Mas grandão mesmo E dizia Posso ir aí em cima E eu pensei Moço Estava a contar anotas do olhão Pensei Queres ver que este garfo Não estava a gostar disto Ou qualquer coisa Pensei E ele estava assim Estava assim um bocadinho Com os copos Pensei Estraga-me isto Tudo se o deixe Físico E disse Espera aí Quando acabar Presta-lhe a viola e tudo No meio do espetáculo Não deixo uma pessoa Vim fazer qualquer coisa Ali no meio Quando acabei Assim que acabei Ele sobe ao palco Bom tinha tido mais dois palmos Chegou ao pé de mim Dobrou-se todo O picado meu também Pôs-me o braço para cima E disse assim Para as pessoas Moço O que vocês acabaram Ainda ouvir Foi desmaziado Foi desmaziado Desmaziado em olhão É mais que bom É pá Ou é que ele encheu-me O coração de uma maneira Estás a ver Isto vale mais Que sei lá o que Não há palavras Para a felicidade Que isso pode trazer Qual é a tua última pergunta Deslarga-me O que é que dizem Meus olhos Não vais perguntar O que é que dizem Os teus olhos Dizem que andaste Qual é o limite da comédia Qual é Não estou brincando Qual é o limite da comédia Não achas Achas que ia te perguntar isso Não Mas podes perguntar Não responda Não responda Não A pergunta era só a mesma essa Qual é o conselho Que tu dás Já a malta Que está a começar Como por exemplo Os giletes de Asse Que eu disse até Para tu e Esqueira Que estes moços Que são uns bons moços Que estão a fazer Uma boa comédia A malda nova Que está aí na comédia A aparecer Conselho que eu dou Vou usar o que Aquele chavão Do sejam vocês próprios Sim Por exemplo Não Conselho que dou Sejam engraçados Sejam maldosos Sem ferir ninguém Tenham muito cuidado Hoje em dia Se se fala da igreja Se se fala da política Se se fala da homossexualidade Se se fala Não sei o que Percepes Parece que há sempre Agora não posso falar disto Agora não posso falar Tem que se falar de tudo É verdade Estamos em falha E eu próprio Fujo um bocado Então é falha como Então a gente passou Duas horas e meia Sem falar do ambiente E de mulheres Isso é um crime Ah do ambiente É Se os filhos chegarem a casa Com piolhos Por foda Para o pano E antes de os matar Pode dar a ser Hoje vi uma cena Hoje mandaram uma mensagem Eu vou Tenho que dizer Hoje recebi uma mensagem E dizia assim Se os gais do pano Descobrem Que as mulheres Têm uma rata E que nós lhes damos Com o pau Estás a ver O que chegou A piada Desta cena Do ambiente E do pano É que são os limites Os limites São não ofender ninguém São dizer as coisas Sem ferir Fazer as pessoas Compreenderem Que não estamos a gozar Estamos a brincar Eu fui fazer Casamentos Fazer a minha parte De comédia Onde estavam O padre Por exemplo A assistir E um senhor Estava atrás do padre Eu ali E ele apontava Assim para o homem Que estava à frente E dizia Você parece um banderilheiro Mas você quer Estão um par de banderilhas No homem O que é que se passa Este senhor é padre Estava eu a contar E o padre Imediatamente disse Teja à vontade Teja à vontade Estás a ver Porquê? Eu já fiz pior Não Não vais por aí Este gajo é muito a pôr Não É que É que Eu dava para o stand-up Estás a ver O Brandão é que tem O Brandão é que tem O Brandão ninguém ouve Tu nunca Vê assim Às vezes entrevista Só que eu como conheço Há baira bem Há baira antes Ah sim Os limites É as pessoas perceberem Que estamos a brincar Não estamos a gozar Não se goza com nada Agora estou a gozar Porque se fala Conta-se uma anedota Do cigano Está a gozar Está nada a gozar Do cigano Tenho imensos amigos Ciganos Com quem me dou bem E há bom e mau Em todo lado Porque é preto Porque é não sei o quê Eu adoro gente De todas as cores Já quer lá saber disso Se um gajo não puder Olha uma vez num bar Estava num bar E digo assim lá para trás Eu queria contar uma anedota Estás a ver E está aqui algum preto Mas não era Para contar Nunca contei anedotas de pretos Em que o preto é parvo Como não conto anedotas de Alentejane Em que o Alentejane é parvo Se contarem O parvo é o álgar Nunca faço isso E está aqui algum preto Mas mesmo convencido Que não estava Estás a ver Levanta um gajo O braço lá atrás Bem parecia um armário Maior que o meu filho Uma coisa grande Digo ainda bem que você está Olha eu a virar a cena logo Mudei logo de anedota O homem tinha um capa Arremia para dizer Ih rapaz Digo ainda bem que você está Não me deixe a mentir Até vou contar Estava um branco e um preto Sentados já à beira da piscina E o branco Como sabia que os pretos Costumam ter aquilo grande Como também tinha aquilo Mais ou menos avantajado Olha para cima Para o preto Levanta a perna dos calções Mete aquilo Toca com aquilo Na água da piscina E diz para o preto Se quiser mergulhar Não tenha medo Do choque térmico Que a água está a 23 graus O preto levanta A coisa dos calções Tira aquilo de fora Mete dentro da água E diz o outro Se quiser mergulhar de cabeça Até já voltar Porque isto tem 2 metros e 3 Há sempre que está a preparar Para qualquer individualidade Bom Epá Está feito Mosse desmarcado Eu não tenho outra palavra Desmarcado Olha eu vou acabar com Poucas vezes a cabo Que é falar pouco Só a dar um grande Passa bem Muito obrigado Foi uma noite mesmo Mas também são vizas neiras Para estar aí com Exatamente Não vale a pena Não vale a pena Olha brigadíssimo por tudo Acabas de em beleza com uma música Que é a blues algarvio Ah uma coisinha de menina Sim Blues algarvio Eu vou sair de cena mesmo Que é para te deixar Mas porque vai-te embora Não vou ali Que é para te dar um bocadinho de Há para te dar um bocadinho de rever Essa tua tanga é boa Está bem Eu gosto Eu gosto Eu gosto de estar ali Dar reverbs Vai lá o chevelito Olha e depois A gente não precisa Hoje já falamos do patocínio Logo no início Que o Luís falou Não queres falar dos patocínios Fala Já falamos dos patocínios Que é o Vicelo E os meus pais Os patocínios que a gente tem Claro Então Então Como chamam os teus pais Conceição Poeira E o Domingos Poeira Conceição Poeira E Domingos Poeira Muito obrigado Fazerem um filho destes Ter amigos destes Deixarem criar aqui Um cenário destes E obrigado ao Vicelo Por apoiar este programa É um sinal de inteligência Para o teu negócio E como pessoa É muito bom Fazeres isto Fazeres isto Porque isto tem a ver Com o que é bom Que é com cultura Muito bem Não poderia dizer melhor nunca Hã? Eu não conseguiria dizer melhor Eu depois um dia Venho cá E digo-te Como é que tu fazes Aquelas coisas Sim, vais-me ensinar Essas cenas Esses truques Essas coisas todas Então vai lá Vamos acabar em beleza Com o Luís Pá, é uma coisinha pequenina Só mesmo Para a gente terminar Isto é engraçado Ele está ali atrás Ele com uma mão Mexe uma câmera Com a outra mão Mexe a outra Depois tem ali mais outra E depois ali atrás Está o da televisão Com uma porrada de imagens Depois vai misturando Hã? É? É isto é Isto é engraçado O outro agora Com a desculpa Ah, vou ali pôr reverbo Está bem Ah, estás aí Ah, estás a ver Ah, ele está a ver Faz lá a vez Faz lá Levanta-te lá O Luís Eu estou ninguém a te ver Levanta-te lá E o Luís já é boa da grande Vê-se bem Até sentado se vê Pá, foi um prazer Estar aqui hoje convosco Claro, não é? Se possível Não levem os vossos filhos Aos meus espetáculos Prefiro que os levem À catequese E os exponham Conduzidos no caminho Do Senhor Estou-se lá bem Vamos terminar então É pá, uma coisinha Menina Que é Tal como estávamos a falar Ainda há pouco Do hip-hop Que não tinha sido inventado Na América Também o blues Não foi Blues na América Mais ou menos Aqueles cantam Do género Oh, baby, baby I love you so Love you so much, honey Oh, baby, baby I love you so Isto é A pá, mas isto O blues foi inventado É Olhão E eu vou-me discutir Com este bocadinho Chama-se Do Domingo Fui à Praia E... E pronto E até o próximo Foi um prazer estar convosco Só este princípio Olhão Não é muito melhor Que o dos americanos E é do Domingo Fui à Praia Como é, pai Mamos, tudo já que está a frio A monte de gente Mamos, tudo bem Estava o bandeiro Aos quadradinhos Parece a bandeira Do bovista Que eu espalho Contra o banheiro Está a dor do almoço Foi da Praia Do farol A uns quantos quilómetros De Colabra Hoje estive aqui E é do Domingo E é do Domingo O Domingo Alles E é do Domingo E é do Domingo